Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Hoje temos os nossos convidados já residentes, que é o Isidro Fortunato. Um abraço, Mano. E a Herlader, como é que é? Nelson Demo Gangsta, um abraço. Mano Pique, como é? Boas, Mano. Tudo bem? Boas, tudo como deve ser. Muito bem. Pessoal, para pedir-vos que partilhem o link do nosso podcast, da nossa página com a Munda News, o pessoal que quer partilhar, os nossos amigos que nos têm feito o favor também de partilhar as nossas conversas, o nosso debate, acho que será muito bom estarmos todos unidos e quanto mais formos, melhor e maior é a difusão da mensagem, porque a comunicação, a mensagem é só a mensagem se a palavra passar, portanto, tenham essa bondade e façam isso. Irmãos, Mano Guedes, vou começar por ti. O Balanço da Semana é uma análise de forma genérica, muitos debates, governadores foram à TPA, TV Zimbo também agora pertence ao Estado, portanto, há muita coisa para se falar, não é? Como nós não temos um guião, queres começar por onde, por exemplo? Não sei. Viste a entrevista do governador na TPA? Já assisti. O que é que te pareceu? Foi uma entrevista que... Foi uma entrevista muito mais virada para uma linguagem técnica, não é? Que eu penso que foi também infeliz de alguma forma próprio, o governador do Banco Nacional, não é? Mas fico feliz que dentro dessa sua narrativa técnica, ele ter nada mais nada menos de ter colocado as mãos entre as pernas, não é? Primeiro, de falta de uma visão profunda da realidade concreta do país, vou falar essencialmente da capacidade de como os angolanos compreendem isso em função ao próprio nível de educação que nos foi, de alguma forma, imposto ao longo dos 45 anos. Mas isso o quê? A linguagem não foi apropriada? Não, não foi apropriada. É preciso ter um bocado de mais respeito, porque o governador, ele acaba por ser o governador do Banco Nacional de Angola. E ele, sendo o governador do Banco Nacional de Angola, tem que levar em consideração que é um servidor público. Se ele é um servidor público, eu duvido que o doutor Massano trabalha no banco e não ganha salário, não tem guarda-costas e não tem carros. E também eu duvido se ele mora no Cazenga, num barraco de chapa. Entende? Então é preciso ter o máximo cuidado, primeiro com o cargo, que é um cargo de servidor público, e com o povo, que é um povo que já é marginalizado pela má gestão e administração do Estado ao longo dos 45 anos. E acabou também de mostrar, infelizmente, aquela atitude da arrogância dos governantes angolantes, porque eles sabem porquê que eles são arrogantes, porque o povo não reage, entende? Infelizmente, nós em Angola falamos muito e ficamos muito na teoria e vamos muito pouco para a ação, está a ver? Poderia ser uma ação de blackout. A gente não concorda. E poderíamos ir para a rua, sei lá, seja o que for, dentro daquilo que fosse também um valor que tivesse agregado dentro dos marcos da própria Constituição. Foi uma demonstração da arrogância, na minha maneira de ver, e depois queria aqui infantizar, mais uma vez, um elemento fundamental que a gente tem estado a chamar a atenção, os fatos de agravata. Isso é um grande problema. Eu penso que o Estado poderia ter uma comunicação cada vez mais fluida, mais fluida, que tivesse um entendimento a nível do público, porque nós temos um público com um nível de escolaridade muito baixo. Então é preciso ter aqui uma dicotomia para conseguir compreender a sensibilidade do próprio povo, na qual você, de alguma forma, representa. Ele foi muito perentório e falou objetivamente que diz que quando o povo, na pretensão para adquirir divisas, dólares ou euros, as pessoas não se dirigem ao banco porque têm em meio do processo burocrático, digamos assim, papel aqui, papel ali, e também ficam intimidados com aquele ambiente de fato agravado. Mas isso é muito simples de tentar compreender. É só que para tu veres que existem meninos com 10 anos em Angola que não têm registro, como existem pessoas com 20 anos que já morreram e que nunca foram registradas. E a gente está a falar, essencialmente, de burocracia. E essa burocracia é tendenciosa porque é uma medida que o Estado cria no sentido de ter o controle efetivo dos próprios cidadãos. Agora, não sou muito virado se é o fato e é a gravata. Não há dinheiro nos bancos comerciais, ao menos que exista dinheiro para a mulher dele, para a namorada dele, para os filhos deles e para os amigos ladrões dele. Entende? Eu penso que é nessa perspectiva. Porque quando a gente vai encarar que a própria balança cambial angolana está dentro do Marques, do Marques, do que o Fangon disse, é grave. Onde é que está o serviço de inteligência que é para regular isso? E em muitos casos, quer dizer, encontramos... Então, é um discurso... Com o selo dos bancos. Tem que entender. Do selo dos bancos, ali no Marques do que o Fangon, o Erlander está aqui a fazer um programa, que é um podcast, que acaba, de alguma forma, tipo, estar no alvo da força, das forças de defesa e segurança, essencialmente serviços de inteligência. Porque está a falar de política, está a emancipar o povo. E aqueles que estão a vender os dólares no Marques, quem mete 2 milhões, 7, 8, 12 milhões de dólares no Marques do que o Fangon? E, aliás, se tu olhares a estrutura do Marques, aquele comércio da moeda, seja nacional ou estrangeira, ela é, nada mais, nada menos, dirigida e controlada por estrangeiros. Quem mete o dinheiro ali? É. Estranho. Tem que entender? Isso é estranho. Então, eu penso que o governador foi infeliz e não vem aqui nos dar lições. Já temos muita fome. É muita miséria, muita desgraça em nossas famílias. Mas tudo causado por causa do privilégio que eles vivem. Muito bem. Mano Isidro, tu fizeste um comentário forte em relação a estas palavras do governador. Mas, aqui fazendo um bocado a colação àquilo que disse o Gensa, quer dizer, faz sentido. As pessoas são pobres e há necessidades que são imediatas. As pessoas não vão ao banco, não é tanto pela questão do fato. É porque as pessoas têm problemas urgentes e emergentes. Emergentes. O teu filho está a morrer a fome no Brasil, nunca pagaste a renda de casa, nunca pagaste o colégio. O dinheiro tem que ir amanhã. E o banco tem processos normais, que leva um tempo, 15, 20 dias, um mês. Portanto, acho que ele também foi um bocado, quer dizer, usou as palavras erradas. Eu digo sempre, Ablander, antes de começar a falar, eu queria aqui deixar a minha consternação com relação ao passamento físico do grande professor pan-africanista, mestre Moisés Camabaia. Moisés Camabaia. Nessa terça-feira, teve o seu passamento físico. Foi uma das vozes, um intelectual de grande prestígio, que abordou questões relacionadas aos problemas africanos. E sempre teve uma profundidade. Livros como o renascimento da personalidade africana e a contribuição africana para o desenvolvimento das civilizações não podem ser ignorados pela juventude africana, porque é necessário para que tomemos consciência da nossa grandeza enquanto povo. Certo. E fora disso, falar dos comentários do José Lima Massano enquanto governador, né, do banco, para mim é algo que eu digo sempre. Os governantes angolanos estão a ficar descuidados, está a ver? É muito conforto e muita arrogância que já nem conseguem sentir aquilo que os angolanos sentem. Não estamos a pulsar na mesma vibração. Enquanto seres humanos, não estamos na mesma vibração. Então há um descuido propositado, porque isso choca a sociedade em si. Nós temos uma maioria pobre, uma maioria que não tem a capacidade de acessar determinados serviços. Nós temos a questão burocrática, acima de tudo. E ouvir um governante a falar da forma que o José Lima Massano falou, espelha muito a mentalidade dos governantes que nós temos cá hoje em dia. São pessoas que estão confortáveis nos gabinetes de poder e decisão. E que normalmente essa exposição mediática de irem fazer entrevistas está a ser boa para nós enquanto povo, porque está a permitir nós vermos as fragilidades do próprio sistema em si. O sistema está fragilizado. São muitos anos, muito tempo de conforto que cria essa mentalidade que a pessoa vai para um programa de televisão sem a mínima responsabilidade e fala aquilo que lhe dá na telha, sem fazer uma análise concreta dos fenômenos sociais, políticos, como um todo. Porque é grande responsabilidade falar para o povo. Mas há um conforto. E esse conforto deve-se à perpetuação do MPLA dentro da esfera do poder do país. Esse controle que o MPLA tem, esse controle que o MPLA tem, faz com que os seus dirigentes, os seus representantes gozem de um certo conforto a pontos de falar barbaridades. Cada discurso de cada dirigente do MPLA, nós temos aí a vice-presidente do MPLA, Joana Lina, que falou que agora com menos recursos o MPLA vai fazer mais. Mas com tantos recursos não se fez nada nesse país. Agora que os recursos estão cancelados, está tudo fechado é que vão fazer mais. Nós não podemos estar aqui a brincar com a inteligência do povo e a subestimar o povo. Toda essa retórica degradante só se deve ao fato dessas pessoas estarem confortáveis nos gabinetes de poder e decisão. Na verdade, nunca governaram exclusivamente para o povo. Porque tu notas que quando há um passamento físico dessas lideranças que estão nesses espaços de poder e decisão morrem ricas. Mas Isidro... Para você entender, desculpa só, um dirigente, na minha ótica, na minha forma de ver as coisas, um dirigente é um gestor de vida. O governo é uma instituição, é uma estrutura de gestão de vida e potencialização de vida. Mas nós temos aqui dirigentes que aplicam a necropolítica, ou seja, governam para a morte. Não é normal um governo querer abrir três cemitérios em vez de abrir um hospital público. Estás a entender? Essas pessoas governam para a morte. Isso é muito complicado. Nós temos que começar a ver as coisas num âmbito mais concreto. Há muito conforto por parte das elites governativas. Os subsídios, as regalias que têm, faz com que essas pessoas não pulsem na mesma vibração. Lembremos ainda rapidamente, só rapidamente, nas palavras de Thomas Shankara. Thomas Shankara, o dirigente, o capitão Thomas Shankara de Burkina Faso, quando tomou o poder, o que é que ele fez primariamente? Se despojou da luxúria e dos privilégios que aquele espaço lhe concebia. E ele fala muito bem, ele diz que a luxúria está associada à insensibilidade. Nós não temos pessoas insensíveis. Pergunta por que que os carros que eles conduzem é tudo a prova de bala, é tudo vidros fumados. Por quê? Porque aquilo é a prova de insensibilidade, é a prova de sensibilidade humana, está a entender? Eles não lidam com a realidade que eles produzem no dia a dia. Mas muito breve, antes de passar a palavra aqui ao Pique, é notório que existe aqui um despreparo porque as frases espetulantes que por vezes são destiladas por governantes quando vão à televisão. Isso manifesta o quê? Estão despreocupados, falam o que querem ou falam porque não têm um treinamento específico de marketing político de como comunicar com o povo. Não, Erlander, essas pessoas estão confortáveis. As femininamente falam aquilo porque querem falar porque querem falar e porque estão confortáveis. O Gansa chamou-nos aqui a atenção num ponto muito abrangente que está a questão da educação popular. As pessoas, há um sequestro estrutural do sistema de educação, não funciona. as pessoas pensam que aquilo que o governante fala na televisão é normal, porque não preparo para as pessoas terem uma análise crítica daquilo que o governante fala. Então existe um conforto dessas pessoas que é sustentado pela pobreza intelectual das massas, pela pobreza intelectual das massas, está a entender? Pelo sequestro da educação que fragilizou toda uma estrutura que permitia as pessoas desenvolverem a crítica e a autocrítica sobre os fenômenos sociais. A minha referência é na questão, é claro, ter aqui uma interpretação, também passa a palavra agora, está aberto, uma renda semântica. Por exemplo, no Val, quando falou na questão do oxigênio, eu consigo perceber que o oxigênio era uma forma mais abrangente, a guerra acabou e, claro, hoje respiramos melhor, mas não tem, claro, o cuidado de pensar que a população não tem essa sensibilidade de avaliar assim. A linguagem, a linguagem, e a gente consegue compreender, já entendi. Por exemplo, o grito da mandioca, a questão da mandioca. Então vou só chegar lá. Um gás consegue mais ou menos perceber, mas falando assim, fera sensibilidade. Não, fera sensibilidade. Por que que fera sensibilidade? O Isidro falou muito bem. A questão do coiso, a questão do oxigênio foi uma questão subjetiva, a gente consegue compreender porque, felizmente, para nós temos essa capacidade intelectual de conseguir desmontar a narrativa. Mas a população é que está em caos, não tem essa capacidade. Mas nós temos que tentar entender que existe um propósito de estupidificação e, automaticamente, um propósito de veneração do indivíduo que é o dirigente nacional. O dirigente nacional, aí cortar a fita e inaugurar um chafariz, ele vende a imagem associada à grande campanha que a TPA, infelizmente, que paga com imposto, com dinheiros públicos, de que o dirigente está a fazer um favor à população e a população tem que bater palo. Está a entender? Infelizmente, porque existe uma castração de educação. O povo angolano não tem educação. Esse povo não foi formado foi formatado dentro de um universo de partidarismo excessivo, onde mata-se a cidadania e eleva-se à militância político-partidária. Está a ver? Então, nessa perspectiva, só estou aqui a dar sequência relativamente à situação do próprio Isidro. Quer dizer, então, aí vai nascer a opulência automaticamente virada para a arrogância do governante africano, do governante angolano, que, infelizmente, o povo não cobra. Eu já percebi, mano, mas a minha questão é a seguinte, epá, eu e tu, há coisas que nós pensamos, mas não extraímos. Você pode pensar de uma certa maneira, mas você tem que ter o cuidado ao falar para não oferecer sensibilidade. Tem que passar... Mas eles não têm essa mentalidade, porque existe uma cultura de arrogância, uma cultura do não-dialogante. Ou seja, por exemplo, a liberdade de manifestação, ela está vigorada na Constituição, no artigo 47. Já viste o que acontece quando há uma manifestação nas ruas da cidade de Luanda. Automaticamente, tu tens a polícia a pegar um bastão e a bater na cabeça das pessoas. Tem que entender? Há uma violação sistemática dos direitos humanos. Por que é que acontece isso? Porque os comandantes da polícia são membros e militantes do próprio partido que está no poder. Então, a polícia deixa de ter uma ação republicana de ser uma instituição de utilidade pública para ser um braço miliciano partidário. Tem que entender? É a mentalidade, essa arrogância, é a cultura deles protegerem o poder, porque eles querem ter. a manutenção do poder é preciso que tenha arrogância. Quem não tem conhecimento vai ser obrigado a se sujeitar. Muito bem. E ainda bem, do castro na polícia porque é um tema que voltaremos a falar porque houve um pronunciamento por parte da polícia por causa de um estudo que foi realizado pelo Afro Barómetro, não só, pelo Avilonga também do Zueu, em que nos dava conta que boa parte da polícia ou que as pessoas tinham pouca crença na polícia. A polícia fez um comunicado, fez um posto dizendo que se és polícia não és corrupto ou se és bom polícia não és corrupto. Mas vamos voltar a esse assunto com mais calma. Mano Pico, estou a comentar sobre os pronunciamentos do governador na semana passada no debate televisivo que a TPA passou e que girou muita polêmica por parte da juventude e não só, quer dizer, todos nós sentimos de certa forma afetar. Eu também me senti um bocado ofendido porque eu sou daquelas pessoas também que vou ao banco e tendo transferir. É uma luta, é um esforço terrível. Qual foi a tua percepção quando viste aquelas palavras? Primeiro é uma falta de respeito a todos aqueles que na verdade são, constituem a nata da soberania, ou seja, a todos aqueles a quem a soberania recai. Mas acaba por ser também um ato coletivo perpetrado por um indivíduo. Por que eu digo que é um ato coletivo? Veja que nos últimos quatro, cinco ou seis meses foram três governadores. Este último é governador do banco, mas os dois foram governadores provinciais que fizeram pronunciamentos que ofenderam diretamente o povo. Temos o governador do Kwanza Norte, acho que é Kwanza Norte, na questão da equipa de futebol. Kwanza Norte. Dirigiu-se muito mal. Também falou o governador Capapinha, não? Também falou. Quando disse que estava lá como ativista ou sempre ativista. Depois tem o governador de Malange, também dirigiu-se completamente de forma desrespeitosa. desrespeitosa. Porque quando você se dirige daquela forma para um cidadão, você não ofendeu o cidadão, você ofendeu todos os cidadãos, todos representados por um. Agora, tens o governador do banco, também que se dirigia de forma completamente desrespeitosa. Então, é uma ação coletiva, porque se eles fossem repreendidos, esse do banco já não teria cometido. então, não é um acidente quando três governadores cometem a mesma asneira. Não há um árbitro, é isso. É assim, o primeiro cometeu, foi repreendido, não. O segundo cometeu, foi repreendido, não. Então, o terceiro pode cometer, porque é um ato normalizado dentro da instituição que se chama MPLA. Por isso é que eu digo que é um erro coletivo perpetrado por indivíduos que fazem parte da mesma equipa. Que a equipa é pela, que infelizmente ainda não sabe, não conhece o seu verdadeiro papel, não conhece o seu verdadeiro lugar. Vamos só analisar as coisas numa perspectiva, na perspectiva eleitoral, na perspectiva constitucional. Vejamos, nós fomos para as eleições legislativas, onde você vai eleger o partido e o partido vai indicar o presidente. Na verdade, quem coloca o partido é o povo. O partido não se coloca ali por ele próprio. O partido é colocado pelo povo. O partido indica o presidente. Logo, o presidente é colocado pelo povo de forma indireita. Ou seja, colocado pelo povo, pela via do partido, o presidente depois vai fazer uma lista, vai nomear, vai indicar, vai colocar o governador daqui, dali. Então, quem coloca esses governadores é o povo pela via do partido, pela via do presidente e assim por diante. Então, será que o governador do banco sabe disso? Será que o governador do banco sabe que ele foi colocado pelo povo? Ele até sabe, mas como não há um comprometimento direto, então ele é capaz de trabalhar para facilitar ou agradar ao presidente e ao partido. Porque o presidente e o partido, por causa do mecanismo utilizado, se distanciam o governante do povo. Pique, uma das coisas que se tem falado com alguma frequência era termos um governador do banco nacional a partir da área. Achas que seria uma boa solução? Não é que... Eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas, tudo isso tem que ver com o modelo implementado. Se você tiver um modelo monocrático, onde o poder deve estar centralizado, você não consegue fazer isso, você não consegue dar abertura. Mas, para o país andar, era importante a descentralização completa e totalitária daquilo que são os órgãos. O banco não precisa estar associado ao partido no poder. Não precisava ser assim. A polícia está associada ao partido no poder. As forças armadas continuam associadas ao partido no poder. Não pode ser assim. Tínhamos que descentralizar tudo para o governador do banco ter uma ação, uma forma de agir que fosse capaz de facilitar a vida do povo. Porque, veja só, você tem uma família agora fora, você precisa enviar dinheiro, o banco te dá uma semana. Então, a família vai esperar uma semana ou 15 dias para comer. Mas a namorada dele consegue logo. É logo. E agora, veja, o Guilherme até levantou essa questão. São bandidos. Como é que o mártirismo não falta dólar, não falta euro, não falta randes? Como é que o mártirismo tem, estás a ver? São máfias, são esquemas, é bandidismo, é bandidismo econômico. Se tivéssemos uma polícia séria, se tivéssemos um combate à corrupção, há pouco tempo para acabar com o mártirismo, mas aquilo parece comércio. É para o boi dormir, é o Lander. Eu já chamei atenção aqui há duas semanas atrás. Angola é um país fraudulente, isso não existe, mano. Nós temos que ser realistas, está vendo? Com a realidade real da Angola. Esse é um país de charlatões, mano. O Charles Champles, se tivesse vivo, Angola seria um país para inspirar filmes de charlatão. filmes de comédia, mano. Me mostra um dirigente sério nesse país, mano. Mostra só um dirigente sério, da presidência até as administrações. Um dirigente sério. Gança. Desculpa, meu. Nós temos que ser coerentes, honestos, mas temos que ser realísticos. Mas dizer que não temos dirigente sério não é um exagero. É exagero. Me mostra esse dirigente sério que a área onde ele trabalha atua com perfeição. Aí está a questão. o governador do BNA foi com tanto luxo, tanto requinte, tanta finúria na televisão. Mostra só um grande relatório que o Banco Nacional funciona. Que é para não sentir nele que existe credibilidade. Não tem credibilidade, mano. não tem inteligente sério. Vamos ser sérios, nós estamos a brincar com coisas sérias, mano. Nós estamos a brincar de país, de governar. Está entendendo? Eu estou sempre a falar que o Angola ainda não começou a ser governada. É a Constituição, estás a entender? A forma como esse país surge na história está em volta em fraude. E quando um país da própria base já surge na fraude, tudo o resto é consequência da fraude inicial. Exatamente. Nós temos que olhar porquê que essas pessoas estão confortáveis nos gabinetes de poder e decisão. Porquê que de repente um dirigente vai para a televisão pública e consegue falar o que fala, estás a entender? Isso é conforto. É o conforto produzido pelos espaços que essas pessoas ocupam. Estás a entender? Não há um comprometimento com o povo. O povo serve de fornecimento para legitimar o poder instituído. Atenção, através do voto. o povo só serve mesmo para isso. Porque esse povo, as promessas começam a vir quando se aproximam as eleições. Estás a entender? Depois das eleições passarem, já não existe compromisso real com o povo. Eles só precisam do povo para consolidar o país, para darem uma ideia de que a democracia funciona, que esse sufragio universal, estabelecido, funciona, mas aqui nós sabemos que nada funciona. Então, o cabingano, o Manuel, não fez aquele na lente que mostrou uma fraude indireta, então o homem está combinado com outro homem para passarem água, a fazerem o business por trás das camas. Tu estás a falar de um país falido, de um país em falência permanente. Tu estás a entender? Meus senhores, temos aqui dois temas que nós falámos aqui, falámos sobre eles há 15 dias ou na semana passada e parece que num caso houve evolução, dependendo da perspectiva, no outro houve um recuo. O primeiro é a clínica dentária, o projeto já não vai avançar, segundo aquilo que foi noticiado nos mecanismos oficiais, depois também há iurdo, parece que agora haverá então a tal chamada angolinização. Pico, começo por ti. Bem, primeiro é que falaste da clínica, não é? Certo. Primeiro, o presidente nas suas mais variadas ações mostra que os seus conselheiros são inúteis. São inúteis. São inúteis. Sabe por quê? O presidente, infelizmente, e essa deve ser a terceira ou a quarta ação em que ele começa a recuar. Então, por que você recua? Por que você não senta com os seus conselheiros antes mesmo de avançar, antes mesmo de publicar a coisa? É para nós... Estás a ver? Quando tu tens um presidente que é mais um teatrista propriamente, um teatrista político do que o presidente, todo o resto dá para o torto. Não é possível. Não é possível. Calma, Sr. Irlander. Este recuo não pode ser interpretado como um presidente que aceita que errou e volta para corrigir. Não pode errar a esse nível. Então, se nós sabemos que existem muitos edifícios ali que foram confiscados e até podiam ser convertidos em clínica, como é que o presidente não sabe se nós sabemos? Como é que os conselheiros do presidente não sabem se nós sabemos? Estás a ver? Por isso é que ele mostra que os seus conselheiros são inúteis. Eu não sei por que ele tem conselheiros. Eu não sei por que o presidente tem que fazer o papel, ridículo papel, de dizer, olha, vamos avançar com ginásio. Depois de uma contestação, recuamos. Então, o presidente fica só onda. Vai e vem, vai e vem. Ele avança e recua. O presidente não pode fazer isso. O projeto, antes de ser divulgado, Erlander, deve ser estudado minuciosamente cada detalhe. Você tem que analisar. Por isso é que você tem que ter um conselheiro constituído por uma equipa multissectorial que vai analisar a perspectiva econômica da coisa, que vai analisar a perspectiva social, que vai analisar a perspectiva cultural e, mais, a perspectiva espiritual. A outra questão é da IURD. A IURD, quando se constituiu, inicialmente, já tinha sido constituída numa perspectiva angolana. Agora, estão a dizer o quê? Nacionalizaram a IURD ou fizeram o quê? Fizeram novos papéis ali no guichê único ou aonde? Estão a ver? Era uma questão que já tinha que ser resolvida há muito tempo. Agora, os pastores novos têm um grande problema. Qual é o problema, Pica? O problema é que eles têm o mesmo modus operandi dos pastores brasileiros. Igreja, religião, não pode se basear, não pode andar conforme a IURD anda. A IURD é daquelas que te dão um envelope onde você põe lá o teu sonho. Não é isso. A perspectiva da espiritualidade ligada à religião não tem muito a ver com materialismo. A IURD é muito materialista. Está a dizer o quê? A IURD pratica o negócio da fé. Exatamente. A IURD tem o negócio mais lucrativo. Esse negócio é invisível. Chama-se Deus. Estás a entender? Eles atuam mediante as necessidades das pessoas. Não tens emprego? Mete aqui o teu nome, mete um dinheiro, vamos rezar para ti para ter emprego. Emprego não é mais trabalho de Deus. Os crentes da IURD tinham que ir para a rua fazer manifestação se não tiver emprego. Porque emprego é uma necessidade social. Aliás, é um direito mediante uma necessidade social que você tem para conseguir um dinheiro e dar sustentabilidade à tua família. Estás a ver? Mulher. Quem disse que Deus é que tem que te dar mulher ou que eu tenho que te dar homem? Deus, por favor, o trabalho de Deus agora é te dar marido e te dar mulher. Não podia ser assim. Te dar marido e mulher, vai, conquista, mano, claro. Saúde. Saúde, meu, você não tem higiene nas ruas, não tem saneamento básico. Como é que você quer saúde? Então vai fazer uma manifestação. As igrejas, algumas igrejas no passado tinham ainda esse trabalho de se manifestar, tinham uma conduta revolucionária. Aliás, é só analisarmos que o tal 4 de fevereiro propalado pelo próprio MPLA foi uma revolução religiosa. Foram padres. Foram padres que foram para a rua. Como é que a igreja hoje perdeu esse papel? Como é que a igreja hoje ficou tão fútil ao ponto de não se meter na política? se a própria igreja é política. Estarmos aqui é política. Depende sempre de uma decisão política. Política na perspectiva daquilo que se pensa e naquilo que se coloca em ação. Muito bem. Muito bem. O documentário. Falar assim que a igreja se tornou uma instituição fútil. A igreja é uma instituição fútil por natureza. Instituição fútil por quê? Porque a partir do momento... É fútil por quê? Por que é fútil? Por causa da sua origem. Como é que a igreja surge no panorama africano? É preciso nós levarmos essa discussão. Como é que a igreja surge? Nós não temos igrejas aqui. Em África já tínhamos templos. E isso faz da igreja uma organização fútil? Sim. Em África nós tínhamos templos, mas não tínhamos igrejas. O que é um templo? Um templo não é uma igreja. Está a entender? Então, eu digo-te por que é que é fútil? Por quê? Porque a própria igreja vai desempenhar um papel extremamente importante na construção e solidificação do próprio Estado colonial. De onde é que partem a autoridade, a organização social dos Estados paridos pelo ventre colonial europeu? Partem do cristianismo. O cristianismo não é uma ideia de se ir ao céu. Nós estamos sempre a chamar atenção a isso. Não é sobre ir ao céu, perdoar, não ir no inferno. A igreja é sobre organização social. A organização é um cordão civilizatório. Então, quando eu chamo a igreja de fútil, eu falo do papel que a igreja teve na formação dos Estados coloniais em África, então, olha para a genealogia da própria UNITA, olha para a genealogia de Jonas Chavim, quem foi o pai de Jonas Chavim? Foi reverendo, foi padre. Olha para Agostinho Neto, quem foram os pais? Foi padre, passaram nas escolas missionárias, olha para Oden Roberto, estiveram todos na mesma escola. Então, tu estás a falar de quê? Que o poder que a própria igreja tem dentro do Estado no pós-colonialismo é derivado dessa estrutura que foi montada para a fundação do próprio Estado colonial. Estás a entender? A igreja vai desempenhar um papel importantíssimo e vai permitir criar o mito das independências em África. Mas nós achamos mesmo que Angola é um país independente, que tem 45 anos de independência. Independência é o quê? Estás a entender? É preciso nós perguntarmos o que é independência. A independência foi um plano marcial europeu que foi muitas vezes denunciado. Charles de Gaulle, RFI, fez uma entrevista sobre isso, acho que foi nos anos 60 e tal, na década dos 60, falou sobre isso, falou que a forma mais propícia de manter o poder em África era antecipar as independências africanas, tomar o controle sobre os movimentos independentistas que já despontavam. Sobre isso há uma frase. se diz que a independência foram entregues de bandejas. Então, a independência vai desenvolver um papel extremamente fundamental nesse processo de condução da guerrilha anticolonial. Estás a entender? A formação dos primeiros partidos, dos primeiros grupos, as primeiras coligações, tiveram abraço da igreja, e depois a igreja na fundação do Estado colonial ainda vai fornecer o quê? Vai acudir diversos casos. as primeiras instituições de formação profissional. Quem criou foi a igreja. Quem mandava as suas pães estudar fora, em Roma, na Itália, em outros espaços, era a igreja. A igreja que criou os primeiros orfanatos, a igreja que vai criar as primeiras instituições. Então, tu tens um Estado que é formado através da energia da igreja. Ou seja, as instituições vão obedecer um código que é criado pela instituição central que é a própria igreja. Então, tu começas a ver o poder da igreja dentro da realidade africana no pós-colonialismo. Pergunta a todos os teus líderes, os deputados, se são o quê? São cristãos. O que é o cristianismo em África? Por que eles são cristãos? Por que um dirigente, quando ganha as eleições, tem que se apresentar no Vaticano? Vai fazendo essas perguntas para você descobrir que o nosso problema em África não tem a ver muito com política, é um problema espiritual, que vai ter impacto sobre todas as esferas da vida social. Muito bem, vamos ao caso da IURD em concreto. Da IURD em concreto, nós temos aqui uma passagem de pastas e é o seguinte, aquela forma de falar brasileirada, gente, hoje o pecado, a gente está aqui, vamos te salvar agora, olha, isso vai acabar, mas vai continuar o quê? A mesma roubalheira, o mesmo modo de operação, vai permanecer, porque as instituições pregam algo que é muito materialista e o Pico já falou muito bem, a igreja IURD, Universal Reino de Deus, é uma instituição extremamente materialista que prega a teologia da prosperidade, é uma instituição naturalmente corrupta, tem escândalos lá no próprio Brasil, tem escândalos aqui em Angola, e só para nós vermos a conexão que essa instituição tem com as figuras políticas de Angola, aquele pastor estranho que aparece na televisão na Zimbo, tem um discurso no fim que ele está sempre abençoa os governantes, e para os governantes nos fazem mal e você abençoa, o que é que tem aqui, o que é que está a passar aqui? Ela abençoa os governantes. Ela abençoa sempre no princípio de cada programa e no final de cada programa ele começa, o Deus abençoa e o João Lourenço, presidente de Angola, abençoa os ministros, os deputados, mas nós estamos a falar de que é de um código, de uma conveniência política dessa instituição que vai determinar o poder da atuação dessa instituição no tecido social angolano, e tu vês que essas instituições permaneceram até que agora. Porque essa instituição é um negócio que vai existir entre a instituição e as instituições do próprio Estado, mas é uma ferramenta extremamente útil na questão de manutenção do poder, do poder político, condução, rebanhamento de votos. Eu tenho uma informação agora, uma informação assim muito rápido, uma pessoa muito próxima a mim, uma espécie de breaking news, uma pessoa muito próxima a mim, tinha problemas de fertilidade, reprodução e tudo mais. Então, ele ouviu que na Igreja Universal estavam a fazer oração para esse problema passar. Foi nessa catedral do Alvalade e disseram para você falar com o bispo ou o padre que está atendendo tem que ser cem mil coanzas. Entendes? Cem mil coanzas. Para ter acesso ao padre. Para ter acesso ao padre, para o padre rezar para ti, para você ter criança. Estás a ver? quando a própria Bíblia te diz de graça recebês, de graça deves dar. Estás a ver? Então, há um descasamento constante entre as práticas desses padres e o que a própria Bíblia que eles dizem ser sagrada, de coisa, lhes oferece como proposta de atuação. Muito bem. Quem é esse? Estou comentando. Relativamente a situação... Esta angularização... Não, queria começar pela clínica. Ah, da clínica dos dedos. Da clínica, não é? Houve um recuo, não é? Houve um recuo. Primeiro, para parabenizar o presidente da República por ter compreendido um adagio africano que na boca dos mais velhos não saem palavras podres, mas podem sair dentes estragados. Nem tanto... eles foram obrigados a perceber que afinal com dentes também estragados podem fazer um bom país com a vontade. Não era essencialmente ter dentes brancos para fazer o grande país. E depois queria também analisar a grande fragilidade da personalidade do presidente da República. Eu penso que com todo respeito que é o presidente de todos nós, mas o presidente não tem uma personalidade muito forte, é muito fraco como dirigente. E eu não olho na prescrição de ser o presidente da República. Posso olhar ele na altura quando era ministro da Defesa. E ele saiu do Ministério da Defesa e deixou situações muito graves, principalmente na própria Caixa Social. Antigos combatentes continuam a deriva e era o pelouro dele. quando a gente fala dos antigos combatentes necessariamente estamos a falar do nosso tempo, não é? Estamos a falar essencialmente dos grandes anciãos que foram cidadãos que no tempo da guerrilha, dos movimentos da libertação, deram a sua juventude no sentido de levar Angola a ser um país independente. E hoje numa fase de 60, 65 anos, 70 anos, estão abandonados. Isso é muito grave. Quando tu olhas para os velhos abandonados, automaticamente também tu olhas para a política de assistência infantil em Angola, não existe. As crianças vais no Cazenga, entras aí no Xindovava, 22 horas, tem menino de 5 anos que estão a brincar com areia, na rua. Isso é grave, mano. 22 horas. Vamos lá, quando você quiser ir conosco, vamos entrar no que colo, 22 horas, vas a encontrar meninos de 5 anos, meninos de 4 anos estão aqui no colo da mãe, ao lado de um fogarelo porque a mãe está a vender banana frita ou está a vender salsicha. Ou pincho. Ou pincho, o bebê está aqui. E o outro bebê está a brincar ali de 5 anos na areia, ainda está a jogar bola, isso é grave. Então, o outro lado queria olhar o presidente de uma perspectiva muito mais de um ator de cinema, e aí eu concordo com o Pique, é muito mais teatro, não sabemos governar, essa é a verdade. Se não conseguimos em 45 anos não vamos conseguir mais. Nesse tipo de mentalidade, mentalidade de arrogância, porque a arrogância é usada como uma artimanha para afastar quem lhe critica. Você sabe que ela é arrogante então você não pode falar. Se você falar vão usar a força, porque o arrogante quando não tem argumento só usa a força, usa a prepotência, usa as armas e usa o meio escoeracível. Então, fico feliz por saber que recuou, mas não pode ser assim, porque um presidente não pode errar permanentemente, ele pode falhar e a gente entende as falhas, porque o líder é o chefe da nação, mas errar permanentemente então mostra uma capacidade de fraca, de fraca, é mais... É mais chefe, é mais chefe. Eu vou dar aqui um subsídio, a análise que eu passei é a seguinte, eu acho que essas coisas sempre existiram, fazer ginásio, fazer clínica, comprar carro aqui e ali. Mas vai depender sempre do momento econômico, não podemos brincar com coisas. por causa do FMI, eles têm que declarar tudo. Então como têm que declarar, tudo vem assim ou de cima. Eles sempre brincaram conosco. Não, mas a minha questão não consiste em sair a entrada do Fundo Monetário Internacional. Não, mas há essa exigência? Não, por causa do Fundo Monetário isso já aconteceu. Sempre existiu. E vamos entender também. Só que o Fundo Monetário o Barril. Eles não tinham como justificar. Era tirar o dinheiro do petróleo. A vuvula é a vontade. Mas hoje em dia o petróleo está baixo. Estás a entender? Então tem que criar uma série de artimeias para justificar o saqueamento dos cofres do Estado. Mas aí estás em contradição, mano. Então se há menos dinheiro está a fazer coisas supérfluas por aqui, mano. É aí que eu te digo há necessidade de justificar o saqueamento, o saco, a pilhagem. Do erário público. E como é que eu faço isso? Faço isso através de quê? De assinado de créditos quer o biblioteca, quer o clínica dentária. No momento em que as pessoas estão a morrer de fome pelo país afora. Então essa é a reportagem da CIC dos meninos do Cassange. Então é o quê? O que é que se passou? Eu acompanho a Malice. O que é que se passou? É complicado. O que se passou é o que nós vimos. Nós vimos a entrevista mas é para pronto. Eu também costumo dizer sempre. É necessário nós olharmos com um bocadinho de atenção também. Nós sabemos temos um jornalismo precário, pouco atuante na questão da esfera pública, estás a entender? Também investigação. Mas também olhar para CIC, olhar para as reportagens que fazem, realmente foram reportagens muito reveladoras e eu não duvido de nada. A partir do momento em que existem pessoas com uma determinada carga moral que nos pedem que nós olhemos as pessoas na dimensão das nossas culturas e tradições quando as pessoas tenham uma vida supérflua que lhes afasta propriamente das nossas culturas e tradições, estás a entender? Então, é bom que nós ligamos aqui em boa voz também. É preciso compreender também as agendas dessas televisões. É preciso compreender. Nós temos que compreender tudo. Por exemplo, a questão da... Falando em televisão, não queria só fechar a situação do... Não, queria só fechar a situação do presidente da república. Não tem mais. Relativamente aos conselheiros. não vamos esperar novidades nenhuma porque se tu olhares o presidente continua rodeado com os mesmos ladrões do passado, entende? Então fica difícil porque a conduta, a moralidade e os modos operantes continuam a ser os do passado. Relativamente... Mas falar assim é muito pesado. Não, mas pesado... É assim. Nós estamos com um problema muito grande, está vendo? Se a gente não decifrar os códigos para compreensão da população, então também somos coniventes. Por isso que eu disse, se o José Eduardo Santos é o autor moral do genocídio social desse país por via de um crime de lesa pátria, ele tem cúmplice. Todos os bajuladores de Angola são criminosos. Todos, sem exceção. Todos aqueles que defenderam José Eduardo Santos são tão criminosos quanto José Eduardo Santos é. Foi. Olha, e... Todos, sem exceção. Então é preciso... Gesta, é preciso entender também esse espírito. Nós começamos a ver que realmente o problema da Angola não é propriamente José Eduardo dos Santos mais o MPLA. Mas como é que um presidente que está na história do país como presidente é publicamente tratado como patrono da FESA? Estás a entender? Nós temos muitas questões aqui que são levantadas que nós vemos que, na verdade, o nosso grave problema, o nosso grande problema é o MPLA enquanto estrutura de poder. Mas o que é que o MPLA quer passar com isso? Que o José Eduardo não foi presidente da Angola? Foi presidente da Angola. Rebentou com a economia? Ok, até aí aceitamos. Mas não deixa de ser presidente do país. Estás a entender? A história vai sempre citar José Eduardo dos Santos. Então, quando tu notas que a televisão faz esse trabalho e a mesma televisão que lambia as botas de José Eduardo é que apresentava José Eduardo quase como uma figura divina na Terra e hoje lhe diminui e lhe reduz essa importância política dele para patrono da FESA. Algo está muito mal, mas isso são orientações do próprio MPLA em si. Epá, nós estamos cá a brincar com as coisas, estás a entender? E é por causa dessas falhas que se construiu uma história de mentira sobre esse país porque o país está cheio de falhas históricas. Se nós irmos para a história da Angola, essa história que nos é vendida nos círculos académicos, nos espaços sociais de convívio, estás a entender? É tudo uma história forjada na tendência de garantir o poder e o protagonismo e a visão de uma pequena elite de pessoas que tomou de assalto o próprio país. É preciso que se fale sobre isso. José Eduardo é presidente da Angola. Depois de Agostinho Neto tem o José Eduardo. Cada uma dessas figuras e o Gança já falava sobre isso, vou passar a palavra. Já falava que cada uma dessas figuras teve um papel específico dentro do estado de organização que nós nos encontramos hoje enquanto país, enquanto estado, cada uma dessas pessoas, tu vais encontrar Agostinho Neto cá em cima, vais encontrar José Eduardo Santos e nós estamos na época do João Lourenço. Essas pessoas todas aqui têm algo a falar sobre o estado do país que nós nos encontramos hoje, mas eu acho que o Gança consegue... Para concluir aqui, de alguma forma concluir, olhando os três presidentes da Angola, o Dr. António Agostinho Neto, o Engenheiro José Eduardo Santos e atualmente o Presidente da República, o General João Lourenço. No entanto, se nós analisarmos com profundidade, a própria queda do colonialismo em Angola foi resultado de um sentimento de liberdade com grande influência de uma dinâmica e uma tônica cultural. Ou seja, nos sentíamos rejeitados dentro do nosso próprio país por via de uma ordem social, racial, que criava um apartheid em todas as esferas da vida socioeconômica do país. Com a proclamação da independência, Agostinho Neto percebe que a cultura tem uma força de emancipação e trazer o orgulho do povo, essencialmente, o 27 de maio dizemou a cultura de Angola e criou a atmosfera de medo. Ponto número 1 do Agostinho Neto. Depois, entre José e Eduardo Santos, que governa o país durante 38 anos e nestes 38 anos vai fazer uma governação por via de um crime de lesa pátria. Quando a gente analisa o crime de lesa pátria, ela tem sustentação de vários elementos criminais. Estamos a falar, essencialmente, da falta de educação, olhar para o tipo de educação e as academias que a gente tem, a educação sem qualidade, com o propósito era manter a população nem numa ignorância permanente para se ter uma manutenção do poder. eleições fraudulentes, ele ganhava as eleições por via do Conselho Nacional Eleitoral, que era dele, da Casa Civil, da Presidência da República e do Serviço de Inteligência. No entanto, ele criou uma determinada elite para delapidar a nação, assim de alguma forma. Olhando para o Jailó, estamos a ver que será o presidente que possivelmente possa fechar o ciclo. Quando ele dizer fechar o ciclo, o ciclo é o fim da soberania nacional. O fim da soberania nacional. Da soberania nacional. O processo de privatizações, se a gente não tiver um cuidado, mas um cuidado sério e com uma análise com muita profundidade, não sei quem vai comprar as maiores empresas públicas de Angola ou essas que estão a ser penhoradas na mão dos ladrões. Quando a gente fala em soberania, independente de melhor ser o espaço territorial de 1.246.700 km², é preciso que se veja o potencial econômico e financeiro do país. Se tu olhares a banca comercial, a banca financeira do país, ela tem um controle sistemático dos portugueses. Se tu olhares a estrutura da banca... Aliás, e aqui há um dado importante que muita gente desconhece. Essa matéria está ao estêvo no jornal de expansão. O nosso problema não é tanto a dívida com a China. É a dívida que o Estado tem com os bancos comerciais. Ou seja, nós devemos dinheiro aos bancos comerciais. Mas quem são os donos? Bancos que foram fundados com dinheiros do fundo público. Está a entender? É aí que eu estou a dizer. O Estado deve mais dinheiro aos bancos privados. Está a entender? Mas quem são os donos dos bancos privados? São os angolanos com a cumplicidade dos portugueses. Que foram seus sócios que eles foram buscar. Porque eles nunca acreditaram nos angolanos. Quando tu olhas o pacto secreto existente entre Angola e Portugal, é que vais encontrar o tal ministro que nos aconselha a comer bombom, jingu, bom, mandioca e ele nasceu em 1974 no revogou a nacionalidade portuguesa. Está a entender? Mas quando Adalberto da Costa Júnior ainda tinha a nacionalidade portuguesa, via com os bocas sujas do MPLA, incluindo o próprio Carlos Alberto, como é que bombardeavam o Adalberto da Costa Júnior. Porque quando você é da oposição, quando você não faz parte da entoraz, você é automaticamente vilempiado, como é que chama? Vilempiado. Vilempiado, né? Por uma máquina de propaganda, tem a entender essa perspectiva. Mas não faz todo sentido que um deputado ou que um presidente de um partido político só tenha uma nacionalidade? Não, claro. Portugal me mostra dez grandes figuras emblemáticas da política portuguesa que tem nacionalidade angolana. Não tem necessidade para isso. 94% 94% da entoraz, desde o Borro Político, o Comitê Central do MPLA, 94% tem em casa em Portugal. Acho que o PR, o P, o PS, o PC, ou o PSP em Portugal tem em casa aqui? Não tem. Isso é só uma lágrima. Ela tem esse número não. Eu tenho aqui um relatório que você vê hoje. Eu recebi um relatório hoje. Eles não têm. Porque eles não têm necessidade de uma lágrima. Eles têm capatazes. Os governantes angolanos são capatazes dos portugueses. Essa é a verdade. Capatazes como? Capatazes. Porque eles roubam em Angola, compram as casas em Portugal. Eles delapidam em Angola e levam as riquezas lá. O que é que eles criaram como riqueza aqui? A maior taxa de mortalidade infantil da zona dos países da SADEC, da África Austrata. Isso é grave. Quando tu olhas que tens uma população de quase 30 milhões de pessoas e 20 milhões passam fome, essa é a fartura. São capatazes. Nós temos que ser coerentes e sinceros. Irlanda, enquanto nós jovens sermos mentirosos conosco mesmo, com a própria sociedade estamos condenados a carregar um fardo. A geração mais difícil da história de Angola depois da fundação desse país é a geração que nasceu depois da independência. Porque nós estamos a pegar fardo de orgulhos, de ego, do Savimba que não se gostava com Agostinho Neto, do Agostinho Neto que não gostava do Savimba, do Aldo Roberto que desconfiava dos dois. Nós estamos a viver até hoje os egos do passado, dos movimentos da libertação nacional. Nós ainda em Angola ao longo dos 45 anos não conseguimos conversar, os angolanos nem conseguem dialogar. Os angolanos são dos povos a nível do continente africano dos mais maltratados do ponto de vista da psicologia. Porque nós não nos gostamos, não temos identidade cultural. O que é que a gente é no nosso país? Falamos como português, pensamos como português. Somos assimilados vou independentemente da IUR de ser angolanizada que eu até tenho que parabenizar o governo da Angola por uma questão de honestidade intelectual porque estava em causa a soberania nacional. Não aquele paspalho do Edir Macedo que tinha que abusar com a nossa dignidade. Entendeu? E o governo bateu na mesa e bateu bem. E eu quero parabenizar o David Mendes e chamar a atenção ao Cota João Pinto. Aprenda a ser coerente. E nós em Angola temos problemas grandes e esta semana não sei, de forma muito inusitada surgiu um meme que é Jailô 2022 vai gostar, não é? E o que eu senti é que isso virou, viralizou, houve também resposta por parte de alguns líderes do MPLA. O que eu achei, quer dizer, achei uma preocupação desnecessária. Nós temos que entender também hoje em dia as dinâmicas dos movimentos. Tem coisas que aparecem do meme que se tornam virais como é o caso do vais gostar. O vais gostar é uma resposta ao estado de calamidade que o povo vive. Muitos querem falar de estado de calamidade no coronavírus. Nós estamos em estado de calamidade desde 1975. Nós estamos em estado de calamidade. Não é normal que até hoje uma criança não tenha escola, não tenhamos estradas, estradas que nós vemos lá a autoridade a cobrar as taxas de circulação e nós tenhamos um sistema totalmente precário a nível de justiça, por exemplo, para entender. Há um sequestro estrutural das instituições do estado. Por exemplo, a justiça não funciona. Sai outra estatística produzida por uma ONG. Eu tenho as minhas diferenças com ONGs, mas sai uma estatística que diz que a polícia é a instituição mais corrupta do país. mas nós vamos olhar para aquela estatística e vamos olhar para a realidade. Quem não sabe que se você tiver a andar sem a tua carta tens que andar com um guardanapo para embrulhar a 50 para comprar pão com chouriço para dar no agente na estrada. Os jovens sabem disso. As mortes inusitadas daquela jovem que morreu quando fugia da polícia em Viana até hoje ficou assim. Nós temos o caso do jovem Rufino que morreu. Nós temos o Ganga que morreu. Temos o Caçulo o Camulinho. Nós temos uma série de pessoas que são mortas por forças de ordem. Estás a entender? E depois o mais incrível que parece que vai destapar a mentalidade do dirigente angolano. Eu digo sempre essa mentalidade do conforto durante a extensão 40 e tal anos a brincar com o povo. De tanto você a brincar com o povo você fica descuidado. Então tu tens o caso... Mas é este... não sei este meme ou este grupo anônimo não sei se é anônimo anônimo não porque muitos até tem rosto o Vais Gostar parece-me ser um movimento inusitado que já começou há alguns anos Vais Gostar ou Vais Rir não é? Mas agora deu-se uma outra paz ganhou ganhou dinâmica ganhou dinâmica não é? Mas parece-te que isso poderá ser incorporado para outras frentes ou em 2022 Mas assim isso pode funcionar é o que eu estava a dizer Irlanda nós tivemos movimentos... Mas é um tubo de escape para a população parece que é isso Porque é assim há um descuido você quando governa pessoas por 40 e tal anos depois você desaprende você desaprende e aprende a arte da desgovernação você fica descuidado eu jamais me passaria pela cabeça que eu ia ter o governador do banco a falar as barbaridades que falou em plena televisão pública não me passava pela cabeça que eu podia ver que a vice-presidente do MPLA falava que com menos recursos do MPLA vai fazer mais quando na fartura o MPLA não fez basicamente nada está a entender? Então tu começas a ver esse tipo de descuido vai produzir vai mostrar na verdade uma série de fragilidades baseadas no conforto que essas pessoas sempre tiveram e o Gensa nos fala que o processo de castração da educação social esse genocídio social que vai acontecer que ela vai ter na mão vários atores tu vais encontrar jornalistas igrejas tu vais encontrar os bispos que falavam que José Eduardo é o homem certo para governar Angola é anjo enviado por Deus todo esse povo que está aqui dentro dessa cesta eles são todos cúmplices do genocídio social que aconteceu nesse país e que acontece todos os dias muito bem Pique estou comentando em relação a este movimento vai gostar eu penso que é um sinal é um sinal porque suas tão fartas Erlander tão fartas em toda parte e hoje nós sem querer te cortar nós os quatro aqui em particular fazemos pronunciamentos semanais ou mensais e nós sentimos a chapa quente quer dizer eu não gosto de falar em causa própria mas manifestamos alguma bravura e temos e pagamos por isso coisas traias que nos acontecem perseguições bufarias mas eu sinto que esses milhos que agora tem 20, 25 anos estão muito mais agressivos não escondem a cara falam e perderam mesmo já o medo e era importante isso era importante isso ainda é democracia e a porque nós precisamos disso é assim as pessoas estão a ver que o que está me matando está ali eu não tenho necessidade de ter medo dele porque se continuar a viver tipo viver morto mesmo respirando então eu prefiro morrer mesmo já estás a ver porque as pessoas estão mortas mesmo a respirar mano eu ainda ouço relatos de putos que chegam lá em casa e dizem não tem só um pão aí não pitei nada desde manhã dói muito mano e ele está procurado às sete horas para abordar contigo algum assunto e está dizendo não pitei nada desde manhã estás a entender é muito triste quando você que até tem uma terra abençoada pelas forças superiores em termos daquilo que é a sua capacidade adorável mas você não tem comida para as pessoas mano é triste que pessoas próximas ali no Kazenga chegam e dizem não comi nada desde manhã mas não comeu por quê será que ele não quer comer porque não tem o que comer e é um miúdo de 17 18 anos ainda não trabalha depende da mãe significa que ele é apenas um aquele que relatou que não comeu nada mas não é o único toda a família não comeu nada porque ele depende de um pai que põe comida e o pai não tem essa capacidade de pôr comida porque não existem políticas que sejam capazes de mobilizar a empregabilidade um não existe políticas econômicas estáveis que sejam capazes de regular a balança cambial elemento chave por exemplo para que pessoas possam investir num país é a balança cambial tu não tens uma balança cambial estável o dólar estava a 10 mil ou está quase 100 mil quase não é possível depois você como não tens uma balança cambial estável você tem debilidades com aquilo que é a tua balança de pagamentos por exemplo o custado angolano tem dívida com os bancos porque ele tem que buscar sempre nos bancos privados porque ele não tem capacidade de coisa de pagamento o Gensa falou há pouco dos antigos combatentes são muito sacrificados pelo governo ganham mal e são muito sacrificados o dinheiro atrasa muito às vezes mas uma prostituta que vem do Brasil lhe dá 100 mil dólares como é que um homem que pega uma katana teve coragem de pegar uma katana enfrentar um colono com uma metralhadora você hoje para lhe dar só 50 mil com o Anza tem que fazer o velho se arrastar a vida e pedir de joelho dinheiro dele outro aspecto que era muito importante está vendo quando o dinheiro cai alguém está quando o dinheiro cai passa só nos BPCs mano passa só pelos BPCs está completamente cheio daqueles mais velhos que só vão fazer velhos até 15 horas só para tirar o dinheiro 50 mil ele vai lá 8 horas 24 mil isso é grave o mais velho tem que ficar se não conseguiu hoje tem que ir no dia seguinte nós tínhamos que estudar políticas para esse mais velho não passar por esses problemas mas 2022 vai gostar não 2022 vai gostar vai gostar numa linguagem terra-terra nos bairros é tipo isso é um trocadilho é um trocadilho nos bairros a gente compreende vai sair se está se fazendo de pai grande vou te mostrar que você não é nada se ele vem dos miúdos ou não é preciso que a gente compreenda que o miúdo hoje tem capacidade de compreender que a mãe já não consegue meter 200 quanzas no bolso que é para levar para a escola e felizmente hoje não há escola o miúdo consegue ver que há dificuldades em casa o peixinho que a mãe vende na porta agora acaba em vez de vender acaba para sustentar a própria família os miúdos dos dias 2 dos 18 19 20 anos quando tu falas assim quem são todos os heróis vai falar o prodígio é o NGA é a Mobers é o TRG conhece Jonas Savim e há um papoite que é mau talvez as não é aquele papoite tipo era um profeta mas se perguntarem a nós vamos dizer Jonas Savim era um criminoso por causa daquela esfera da propaganda que nós crescemos e no entanto nos dias 2 nos despimos porque nos tornamos cidadãos do mundo com uma mentalidade virada numa análise muito mais alternativa agora fico um bocado triste eu na minha maneira de ver e aí onde é que eu vou voltar para trás lembra-se que eu disse o arrogante se não tem capacidade de argumento ele usa força o faz gostar dos meninos o MP lá imitar está a cometer um erro grande fez com que aquela campanha ganhasse a projeção merecida porque o que está em causa às vezes não é o próprio burro político que é os cachigos do MP lá aqueles cajus que tem os computadores que querem ganhar prêmio nos cotas deles de chupar o sapato olha estamos a lutar com os miúdos mano não estás a fazer nada só ajudaste a elevar a própria campanha essa campanha já ganhou uma dimensão internacional os brasileiros já estão a fazer com Bolsonaro os moçambicanos estão a fazer com o Felipe Nunes quer entender? porque para um país como Angola quero lhe dizer o seguinte o povo angolano pode ser medroso mas um dia vai conseguir deixar cair a ditadura a ditadura de Angola vai cair por meios pacíficos e diplomáticos são estratégias uma manifestaçãozinha do ano passado de 11 de outubro você viu quanto batalhão de polícia estava na rua só porque eu até participei dei a minha cara numa campanha que estava a ser movida para alguém só fala aí uma coisa e eu vou dar a minha batalhão de polícia espalhado pela cidade uma campanha que estão a falar fiquem só em casa você e o governo não vai se preocupar com isso visto os bajuladores foram na televisão armados em que estudaram sofistas com dicionários mas mano você foi defesa o povo não tem direito a manifestação o povo não tem por isso que eu disse os bajuladores são piores do que o José Eduardo Santos e nós falamos os nomes não demos volta esses teves de lar são criminosos mano não conhece você não conhece não ia lutar com o Davi de Mendes na televisão quando eles chamaram de bajulador não quer aceitar mas não comeu na custa do José Eduardo Santos ele e a camarada dele a turma deles Luval outros bandidos não comeram não comeram lá eles são tão criminosos como José Eduardo Santos foi os da igreja aqueles que falaram com José Eduardo Santos era conjuntura era conjuntura mudou o que nos dias 2 se o discurso é o mesmo estão a cegar de novo o próprio João Lourenço também com bajulação o João Lourenço fez discursos que ele chamou a atenção que a bajulação é um fenômeno que atrasa o progresso da nação está a ser bajulado e está a aceitar e está a aceitar isso é grave mas nós temos que entender a natureza dos partidos comunistas porque o líder do partido é Deus na visão deles porque numa sociedade com pobreza excessiva quem te dá um pão você vai lhe olhar como o anjo Gabriel o João Lourenço é o anjo Gabriel dos miseráveis miseráveis no partido miseráveis na sociedade civil e miseráveis na população porque quando tu olhares o MPLA bate no peito e diz que tem uma base de dados de 5 milhões de eleitores fico muito triste com isso porque quem se beneficia no MPLA nem existem 200 mil pessoas no MPLA privilegiadas quer dizer que até os 5 mil que estão lá 5 bilhões são desgraçados porque o único benefício que você tem depois da campanha eleitoral e depois de votar é um chapéu uma camisola e um pano é só isso passa mais 5 anos e eles estão lá sempre gordos barrigas grandes fios dores filhos a viverem bem na Europa ou nos Estados Unidos da América tem que entender então o meme é um meme de disputos os putos tentaram e está a surtir é feito é onde consegue-se ver a capacidade de análise não são mesmo analistas as pessoas até podem estudar e eu respeito mas eles não tem a capacidade de desmontar o conhecimento que é para analisar e produzir não tem não tem uma constituição da Angola essa constituição do A até o Z não tem influência tradicional da Angola é uma cópia de Portugal você quer me dizer grande constitucionalista de que é produzir o que uma carta magna uma carta magna que só defende os interesses de um bandido que estava no poder que roubou o país sabe em detenimento de que é da fuga da vida das populações o povo paga essa constituição porque se ela tivesse valor a relevância da constituição não está na teoria está na prática tem que ser respeitado do A a Z essa constituição não se respeita do A a C do A a C é só A B para por aí eu sou o presidente da república quero fazer manifestação olha agarrem esse gajo é bandido olha o país não está bom quem é você para falar sobre o país quem eu sou eu nasci aqui eu sou dos dembos eu sou da Angola esse território me vale também também é meu também sou dono desse patrimônio isso não é do João Lorenzo não é do Agostinho Neto não é do Jonas Savime não é de todos aqueles que nasceram nesse solo pátrio mas agora esses minutos que hoje tem tem de poucos anos achas que há um desinteresse pela política não há um desinteresse pela política para mim não o vejo assim dessa maneira eu vejo que há uma há uma repulsa sobre os governantes angolanos eles olham para os governantes angolanos como com destem porque infelizmente também os próprios governantes políticos porque Erlander sabias que para você ser um grande político tem que ter uma citação nomino uma citação mostre ainda citações desses políticos aqui de Angola citações mesmo assim estou a falar citações não estou a falar tua paixão pessoal citação porque uma citação ela tem que ser transversal o Mandela falou sobre educação ele é transversal o Sankara falou falou sobre um 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 militar sem educação sem ideologia sem educação patriótica é um criminoso em potência tem que entender me mostra a sua citação desses senhores aí que é para você falar que são políticos eu tenho uma o cabrito isso é citação isso é citação isso é mediocridade mano vamos lá ser sérios e coerentes é mediocridade o que eu olho não é que eles tenham um interesse sobre política mas eles estão avisados por causa da fome Erlander mas tu está quer dizer o que nós temos políticos circunstanciais e não temos políticos de raiz não política mano política política não significa dizer que o povo tem que passar fome política significa dizer que você tem que arranjar solução para a fome em Angola a gente governa para criar sofrimento e o Isidro disse é necropolítica tu governas para matar tu governas para não ter hospitais tu governas para não ter seringa tu governas para não ter agulha tu governas para a educação não seja libertária tu governas para ter buracos na estrada e depois tu governas para cobrar taxa de circulação tu governas para cobrar taxa de eletricidade tu governas para cobrar taxa do lixo olha a cidade Luanda é uma das cidades capitais da África mais suja 45 anos de independência segundo o maior produtor de petróleo mano tem que entender porque as empresas de lixo são dos meios bandidos que estão no poder eles fazem negociar com patrimônio público tem que entender é por aí quando tu me dizes de político político tem que ser político de facto tem que apresentar soluções a sociedade tem que sentir com o teu discurso tem que sair da teoria e ir para a prática então o presidente diz já temos que ter esperança a ministra Vera Davi diz já temos que apertar o cinto a ministra tem que levar em consideração ela tem que aviar em casa para comer ela não vai apertar o cinto mano ela tem guarda-costas ela não vai apertar o cinto não vai andar no candungueiro ela tem jipe ela tem privilégios e subsídios pagos com imposto que o povo paga tem que entender nós temos que ser coerentes temos que ser mais humanos se a gente não tiver a humanidade em nós na nossa espiritualidade e acreditar eu respeito quem acredita em Cristo tua fé acredita em Deus acredita em Zambiampungo mas onde é que vai ver a convergência em quem acredita nas forças é na tua maneira de ser estar quem acredita em Deus não manda matar o irmão dele por lhe falar a verdade na cara esses acreditam em Deus esses criminosos que estão aí e o pior esses madres quando são empossados eles rezam também tira a mão da Bíblia para que tira a mão da Bíblia vai queimar você é um bandido está metendo lá e depois mandas matar mandas matar o outro você que está a rezar está a meter a mão na Bíblia a Bíblia é sagrada a palavra de Deus a Bíblia é sagrada então vamos deduzir que a Bíblia é sangrada não é sagrada falando em citações eu me revejo muito nas citações do rapper moçambicano Azagaia que eu disse sempre que nós expulsamos nós expulsamos o colono mas não o colonialismo o que nós vivemos hoje é colonialismo administração o estado é colonial administração centralizada o mesmo modo de operação que era usada pelos colonos é o mesmo que é usado pelas elites políticas e hoje a constituição da ideia de multipartidarismo foi um projeto colonial os partidos foram projetos coloniais tu encontras aqui um enredo que vai nos mostrar que as independências foram no fim do dia a abertura das portas para o colonialismo e o colonialismo é o que vivemos hoje as instituições tomaram consciência e funcionam de acordo aos preceitos pelas quais foram criadas são instituições coloniais e trabalham dentro de uma dinâmica colonial a entender ainda temos aqui o racismo temos problemas muito básicos estruturais temos uma população que não está preparada que não é educada nós temos inclusive tu tocas muito no aspecto racismo mas o racismo aqui o racismo é o que concreto temos racismo ou temos uma explosão social não não é explosão social propriamente que há um grupo que por razões históricas é detentor do poder de produção e outro que a maioria que não terá ou é mesmo uma questão de pigmentação mais clara tu tens aqui a questão da pigmentação mais clara ainda é muito em peso tens a entender quando tu olhas tipo para o fracionismo como um acontecimento como um acontecimento que marca para sempre a história do nosso país e nos remete a diversas reflexões foi o apagar da massa intelectual preta que estava a ser preparada para gerir o país quando se apaga isso você vai garantir que os mulatos os brancos desculpa senhor Isidro muito rapidamente a comissão das lágrimas que era responsável pela seleção e morte das pessoas só tinham três pretos três pode continuar pois então eu digo que quando você acaba com a massa intelectual de um determinado país você está a tirar aquele país para a miséria por isso é que eu costumo dizer sempre se vamos tirar José Eduardo dos Santos do nosso dinheiro porque afundou a economia e nos levou para um estado caótico ninguém aqui tem memória curta que esqueceu o 27 de maio que morreram 80 mil angolanos está a entender então nós achamos que ninguém é digno no fim do dia de estar dentro do nosso dinheiro porque dentro daquilo que é a espiritualidade africana o dinheiro é algo de uma fonte de poder por isso é que tu encontra símbolos no dinheiro e qual foi o dia que essas pessoas se preocuparam em sentar para nos desmistificar o dinheiro e os símbolos que se encontram lá ninguém sabe se aqueles símbolos estão a fazer lá o que ninguém sabe se esse conformismo do povo tem a ver com o dinheiro porque o dinheiro estabelece uma relação um diálogo espiritual com a tua vida porque o dinheiro é visto como um elemento que vai garantir a tua sobrevivência nós trabalhamos por dinheiro você não vai falar que trabalha por trabalho você trabalha por dinheiro essa relação no mundo espiritual é vista de outra forma então você tem que me falar se os símbolos que se encontram no dinheiro se não são na verdade pontos de escravidão espiritual estás a entender você tem que me falar há tempo surgiu um mosquito que aparecia nesse dinheiro aquele mosquito é quem? quem pôs aquele mosquito mas estamos a morrer de malária ninguém sabe se obra daquele mosquito que está no dinheiro está a entender então é preciso nós começamos a olhar para muitas coisas porque nós estamos com muitos problemas esses problemas são graves mesmo e o problema do angolano é profundamente espiritual mesmo está a entender nós temos que falar sobre essas coisas temos que olhar o dinheiro é poder então as coisas que estão no nosso dinheiro você só vai encontrar ainda tipo uma angústia dentro do nosso dinheiro por questões que têm expressamente a ver não propriamente com a história do país porque quando nós falamos da história do país e da independência não foi bem pedáculo estou sozinho pela expulsão das forças coloniais aqui as questões raciais as questões raciais são mais profundas do que nós pensamos as questões raciais tu vais olhar o comportamento aqui por exemplo vai para os setores fundamentais da vida social do próprio país e olha para a constituição para os gabinetes de poder de decisão quem são as pessoas que se encontram lá dentro estás a entender tu tens aqui um país que tem uma maioria preta uma maioria preta mas que é representada por pessoas que fogem desse padrão e quem controla realmente o poder o poder se encontra na mão de quem estás a entender mas eu acho que o Pica pode falar também sobre isso não é Pica? sim, nós temos um país mascarado de preto mas que o privilegio é uma nata cuja cor não é preta estás a ver? por isso é que toda a ação dos governantes desse país o dinheiro é levado lá fora veja por exemplo nós temos uma acho que é ministra né? que tem dois assessores dois assessores portugueses dois assessores portugueses ela gasta milhões um milhão eu acho que isso foi desmentido calma só foi desmentido por quem? pelo ministério tá bom mas não é um caso não é um caso isolado nós temos variadíssimos casos onde você tem assessores que são portugueses certo? você em toda a África não existe nenhum preto que pode fazer esse trabalho existem daí surge a ideia da pan-africanização da visão econômica porque o dinheiro antes de ir para um país europeu ela tinha que passar por vários países africanos você tem que fortificar do ponto de vista da ideologia do ponto de vista da economia mas tu tens que pan-africanizar a tua forma de governar o europeu faz isso mano o europeu antes de vir para a África passa entre eles porque é que nós não podemos imitar então o racismo aqui surge como uma ferramenta muito sutil quase invisível mas que tem sido determinante para a deterioração da vida social angolana mano quando você trabalha para privilegiar uma nata de europeus quer lá como aqui você está dentro de uma ideia racista que é de colocar aqueles os supostos superiores os supostos supremacistas numa posição cada vez mais privilegiada e os pobres ou seja os supostos inferiores numa posição cada vez mais degradante vou dar um exemplo muito simples eu vivo eu nasci no Kazenga e estou lá até hoje não tenho nenhum vizinho branco Kazenga é um bairro de lata é um bairro pobre é um bairro podre sem saneamento básico sem luz sem água não tenho lá nenhum vizinho branco mas se fostes para o bairro da Jamaica em Portugal tu tens lá uma nata um conjunto várias famílias angolanas e africanas pobres num bairro pobre significa o que? que o teu cidadão o teu irmão quando vai para tentar a vida num país europeu é colocado nos bairros de lata o cidadão europeu quando vem para aqui é colocado nos grandes projetos você vê ou talatona ou quilamba ou jardim de rosa blá 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 ou blá 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 isso é racismo onde tu achas que uma determinada um determinado tipo de pessoa não pode viver no casenga mas você pode vou dar outro exemplo de racismo havia uma moça que até nem é que até é branca branca entre aspas né ela o marido não estava a conseguir dar sustento então ela decidiu vender água na porta de casa ela vende água coloca naqueles naqueles como é naqueles sacos e vende aquilo a 10 ou 20 quantas passa um jovem e parou olhou para a moça e disse estás a fazer o que? a moça disse estou a vender para me sustentar amanhã me encontra no sítio X num supermercado aqui da nossa praça leva o teu currículo a moça pegou o currículo levou e disse olha vais começar a trabalhar aqui a partir da próxima semana você não pode vender água na porta ou seja por ela não ser escura não pode vender água na porta quer dizer que você começa a estipular serviços em função da tese da pele não se pode fazer isso mano é o que você criou no Brasil quando por causa da para você embranquecer o Brasil estou a falar o sistema europeu né para embranquecer o Brasil fez o que? havia um trabalho específico para o branco e um trabalho para o preto se o preto estivesse numa rua num bairro nobre se por exemplo viesse uma família branca e batesse a porta logo está o preto a atender diziam chama a patroa você começa a estereotipar o preto significando ou seja querendo dizer que ele não pode viver ali então isso é a mesma ideia do racismo lá é o que acontece aqui privilégios para uns e outros não mas há todo um trabalho que é feito a nível da mídia com relação a esse fenômeno esse fenômeno é um fenômeno que aparece na nossa sociedade do nada sim tu tens aí as novelas tu se olhadas para as novelas tu vais encontrar os pretos na cozinha o preto é motorista e tu vais encontrar o branco sempre no lugar de privilégio então há uma construção social que é alimentada por essa propaganda cinematográfica da mídia a própria mídia faz essa propaganda eu acho eu concordo contigo eu acho que os padrões os conceitos de beleza estão muito europeizados digamos assim a mulher se é bonita se a pele não foi muito escura a mulher é bonita se tiver cabelo liso a mulher é quer dizer os conceitos de beleza os nossos padrões africanos foram um bocados esquecidos não então as televisões vão sempre divulgando e vão sempre difundindo imagens de beleza eu digo Irlander eu digo sempre que nós temos uma classe artística medíocre estúpida culturalmente a classe artística a forma que eles projetam o ideal de beleza estás a entender tu olhas quando eles querem fazer uma música de amor tem sempre uma mulher branca de texto mais clara a representar aquilo quando querem falar tipo de um cu duro ou tipo fazer uma música assim de batida são as pretas que estão lá com os rabos de balão e as roupas indecentes isso tudo produz uma mentalidade dentro da sociedade e depois tu vais cair tu vais olhar para esses casos passionais que andam a acontecer tu estava a dizer predatoriamente que os músicos angolanos quando querem fazer um videoclipe tendencialmente procuram mulheres de texto mais clara isso é verdade nós podemos ver isso o dia todo mas quando querem lançar assim uma música degradante por isso é que o cu duro acho que é o gangsta o pique que falou isso está muito associado a quê? ao ao deto não às suas pobres estás a entender porque as chowas quando querem falar sobre um estilo assim aproximado vão falar nunca falam do cu duro mesmo que façam sucesso no cu duro vão falar eu faço a flor house porque é uma coisa assim mais chique mais bonita para a cidade porque é porque existe esse processo todo de estereotipo e tu tens aqui pessoas extremamente analfabetas na questão cultural tu tens artistas de rap que já se chamaram de Zingam Cuvo e nem sabem quem foi o Zingam Cuvo tu tens aqui pessoas que vão para a televisão e falam não sou preto nem branco sou chocolate tu tens essas aberrações todas e são pessoas que são referências na nossa sociedade estás a entender tu tens pessoas aqui de tão estúpidas que são não conseguem ter um cálculo aproximado do que é que as suas ações enquanto referências sociais produzem no interior da sociedade quais são as mentalidades que essas pessoas alimentam mas são as pessoas que estão na televisão estão nas revistas estão no mundo cor-de-rosa e que são muito promovidas pelo próprio Estado depois tu começas a entender que a estupidificação o emburrecimento das suas na verdade é um projeto político estás a entender porque as suas que são estupidificadas são pessoas vulneráveis são pessoas ignorantes e a ignorância é o que é que é nada mais senão a riqueza das ditaduras em África isso também o mais velho Abel continuou a balar está duro está duro de facto mas a gente também tem que ter aqui uma ação de solidariedade da Cota o doutor Abel é palanga chifo com foco mas eu não sei o que é que me faz olhar para ele assim com um olhar muito profundo eu acredito que o doutor Abel chifo com foco será grande ele é grande mas ele será grande mas o ser grande é o que? presidente da Angola mano é possível cuidado é possível já não podemos mais acha que ele ainda tem capital político é possível o Abel chifo com foco é um guru da política nacional temos que levar em consideração se está a ver esse impeachment contra ele é porque ele forma um partido e se transforma na terceira maior força isso não é fácil em seis meses e as eleições em 2022 significa o que? são quanto tempo? tem mais dois anos tem muito mais tempo tem que entender o Abel chifo com foco não é coisa pequena fico triste ficamos tristes nós angolanos de uma maneira geral e fica de alguma forma imaculada as instituições a justiça quando ela não for imaculada agir com coerência com honestidade sempre vai ser encarada como um instrumento de um detender do poder por via de uma política centralizada mas o que te parece genuinamente o que está a passar eu não sei o que está a passar o doutor Abel chifo com foco faz as suas declarações porque essas comparações com aquele outro partido com a pena do Quintino Moreira o que o Quintino Moreira conseguiu e não está a conseguir por exemplo o Abel chifo com foco por causa do satelitismo o Quintino era que era um satélite mas o Quintino foi dos atores políticos mais desgraçados politicamente que já apareceu nessa praça para concorrer para qualquer coisa primeiro não tinha carisma primeiro era um teado era uma manobra de distração um desastre como político são dessas pessoas que aparecem para atorrar dinheiro do Estado e é triste que sabermos que esse dinheiro que movimenta essas pessoas é nosso dinheiro estás a entender tu olhas para o Quintino Moreira olhas para o Abel chifo com foco há uma diferença abismal abismal esquece pergunta-me só o que é que o Quintino Moreira tem que o Abel chifo com foco não tem não consegue por exemplo tu estás a falar da estrutura do Estado porque nós não podemos brincar com o MPLA o MPLA é mesmo um partido do Estado as instituições que tu vês aqui depois no pós-colonialismo vão carregar para dentro dela o DNA do próprio MPLA os tentáculos do MPLA não são tentáculos de brincadeira o MPLA se confunde com o princípio a organização da Angola enquanto Estado estás a entender ele tem todas as esferas da vida social política econômica e atua de forma preponderante e usa o Estado para conseguir ganhar vantagem política sobre os seus adversários se tu disseste há bocado que o Abel chifo com foco será grande sustenta essa tua afirmação não porque quando eu estou a querer dizer será grande não é não é por acaso que ele não é um gigante com pernas de barro ele continua firme com a mesma convicção e a mesma atitude o mundo nos dias dois tem uma transformação às vezes inesperada e muito em função a próprios interesses geoestratégicos e geopolíticos tu olhas por exemplo 45 anos depois da proclamação da independência do Dr. António Agostinho Neto o país está gastado o meme quem fez são mil e dezesseis anos os mil e dezesseis anos vão provocar a autoridade do Estado tocando diretamente a sensibilidade do Presidente da República para a independência dois mil e vinte e dois faz gosto tem que entender quer dizer o arrogante não tem tempo para analisar porque o arrogante se vê que ele é Deus mas ele não quer analisar assim ah está a fazer vamos também escrever não, não é isso estudo os tempos os fenômenos e a numerologia é 45 45 já gastou a mente já não já não pensa são quatro gerações Erlander elas estão fartas e eu tenho dito queres controlar um ignorante dá-lhe de comer queres que o ignorante parte o teto da tua mansão lhe retira a comida ouça o povo angolano se está no podcast sabe por quê? porque já ninguém come mano quando estavam aí para o Dubai e comprei ideias para vir vender esse podcast aqui esse Real Talk sabe estava onde isso era um desastre ia ter 10 pessoas e sabe o que é que iam falar esses bandidos até principalmente daí o pique cabelo despenteado esses macacos eles estão aqui também estão vendo live estão acompanhando por que é que tem esses números? porque existe hoje um interesse coletivo afinal a pobreza é generalizada eu oro por vir mesmo os bufos que estão aqui no live afinal os bufos lhes deixam ir não ganham nada quer dizer ele quer ir queixar só para ganhar sapato é sapato sapato bicudo sapato bicudo 10 grades de cerveja 1 e 10 é isso aqui fato apertado pelo cardão aquilo é pelo cardão original como é então aquele tecido com símbolo como é você lava o fato fica torto dá uma indireta como é fica direto tem que entender a gente tem que ter essa capacidade friamente analisar os fenômenos a sociedade teve uma dinâmica as gerações são outras o discurso do passado quem o empelar é o povo o povo nunca comeu mano como é que eu vou ser o empelar se eu empelar como é que eu vou ser o empelar se eu não como nada como é que eu vou ser o empelar se não tenho casa em Cascais como é que eu vou ser o empelar se não tenho casa em Londres como é que eu vou ser o empelar se não ganho dinheiro que o diretor do gabinete do presidente da república ganha olha eu vou dizer uma coisa isso é uma inconfidência essa questão do meme que esses miúdos fizeram a hipocrisia o cinismo é tão grande que eu tenho amigos do empelar eles próprios também estão a denegrir o próprio chefe também estão a partilhar esses vídeos isso é o mais perigoso não mas eles são quem dizer as vezes a questão não é essa não é essa toda a gente come toda a gente come não come também um bajulador não tem nada é só chapéu é só chapéu você acha que você vai no basculante o filho do bonito de Sousa anda no basculante o filho do Nandou anda no basculante mano é para isso isso é brincadeira está entendendo é um fanatismo exercebado com o Nandou compreendo você é escravo te meteram um chip te programaram a ser obediente a ser cachico até morrer e vai morrer pobre por isso os 5 milhões esses 5 milhões de militantes deviam ser ilegalizados 5 milhões de militantes na base de dados mais 5 milhões de apartamentos nem isso existe 1 milhão de casa que o José Eduardo Santos prometeu fugiu embora na Espanha nem cumpriu você está a brincar com coisas sérias mano nós estamos a brincar com um país esse país é um meme Angola é meme governante é meme na presidência tem meme no ministério da Juventude do Esporte meme ministério da Cultura tem memes no exército tem meme um agente da polícia bebe na rua se mija mano olha para aquele indivíduo não é só o vício do álcool tem problemas familiares o que ele ganha não sustenta a casa não sustenta não brinca com isso um soldado um pé tem uma bota do outro pé tem chinelo chinelo normal e que tem emprego e não tem ferida no pé porque não tem o outro pé não tocas no ponto que é muito importante você está a brincar com coisas sérias olha o lado deixa eu te falar só uma nota prévia é eu deixar aqui a minha palavra de solidariedade porque houve um acidente epa o acidente a ação grave do desvio do Zango e desejar aqui as melhores rápidas as vítimas e também em paz a sua alma as pessoas que perderam a vida neste acidente neste infortúnio hoje em Luanda Pico pode continuar Pico pode continuar pode continuar pois é estava estava a me referir ao você não estava a falar ele até nem tem ferida no pé ele não tem ferida no pé está a ver porque outra bota desapareceu já não consegue buscar outra bota não tem porque somos um dos melhores exércitos da você que nem bota em condições tem para dar no teu soldado você é melhor de onde alguém se abriu uma janela muito importante Erlander os talvez os soldados das Fá agora forças armadas angolanas eles no seu próprio dinheiro é que têm que comprar o seu fardamento eu digo uma coisa Pico eu tenho respeito muito grande pelos soldados da Fá são lendas são heroes são nossos heróis vê-los a passar por indignidade doem o coração a namorada a namorada do logístico tem ideias e na casa dele não falta comida do exército comida do soldado o chefe da logística rouba aí dá na namorada aqui que mora no Guaná na namorada do que nasce ele é assim manda vender as coisas para comprar o carro e o soldado das Fá não tem comida no quartel não tem transporte não tem transporte não tem mano você está a brincar com coisas sérias ele tem que comprar as botas tem que comprar as calças tem que comprar os casacos com o próprio dinheiro dele e ele compra onde? compra onde? compra no quartel quer dizer que até a Fá deu um negócio do próprio do próprio ministério do próprio do próprio não não posso crer nisso mano nós moramos nos bairros nós temos nós temos amigos e tio meu tio está no exército desde 1980 até hoje é cabo participou em Santo Mé teve em Cabinda teve no Congo mano só foi fazer um curso já voltou coronel ele está entendendo meu tio meu tio está no exército desde 1980 até hoje é cabo e é tanquista é tanquista e é mecânico aqui do não sei grafanilo está aí ele chama um chico 90 vão lá saber se eu estou mentindo até você cabo e vem o tio está indo comigo um pé tem bota outro pé tem chinelo mas você está vindo assim então como não estou te entendendo isso é grave você sabe o que é um soldado isso não tem graça isso é mesmo mano aqui estamos brincando e depois quem não temos um país e tu sabes Angola tem um país que estamos na região mas você quer é um drabão fala para o povo que entender seja realista quer ganhar cargo vai ganhar cargo e diz eu sou bajulador porque os bajus fogem o nome bajulador mas a prática que ele leva na extensão é mesmo bajular ser um membro da gangue que mata porque ele é que pica com prego enquanto o rei te corta a cabeça com machado muito bem último tema para fecharmos já o grupo Milha Nova TV Zimbo foi eu não gosto muito do termo confiscada o estado apoiou tanto recebeu recebeu pronto quais são quais são aqui quer dizer há um discurso um bocado complexo diz que Azimbo vai perder qualidade agora era privado passa a ser do estado será uma segunda TPA ou terceira incluindo também agora o projeto da TV TV que? que estava lá com a terrablax TV palanca tudo é assim é normal já esperávamos isso as notícias sobre isso nós já ouvimos há mais de um ano confiscar e tal tá bom mas tudo porque é dinheiro público e é importante esse modelo de exercício só que demorou um pouquinho agora veja as pessoas vão ser responsabilizadas é importante isso também porque você não pode apenas confiscar porque é dinheiro público as pessoas tiraram de forma ilegal construíram essas exatamente então se ele tirou de forma ilegal é um roubo ele vai ser responsabilizado nós não podemos começar a combater a corrupção de forma romancista há muito romance nesse combate à corrupção mano o Rebulá já é preso ele roubou é dinheiro público sendo roubou tem que ir preso sendo roubou tem que ser julgado o grupo Média Nova mas aqui mas aqui Manoel Vicente calma só Manoel Vicente mas aqui há uma narrativa errática porque é assim não se faz só justiça quando se prende as pessoas quando se libra também quando se quando se eu refiro o meu caso do general Gino Carneiro por exemplo tá bom vou te perguntar uma cena muito simples força porque que essa justiça não se aplica ao coisa ao que rouba a galinha quando ele rouba a galinha ele vai preso vai preso como é você viu a imagem que passou não viste aquela imagem que viralizou nas redes sociais do indivíduo que amarrado tem que entender aquilo é triste mas não seria bom também tem que entender o que está em causa não seria bom o que é amarrar assim quem o Rabelage mano a justiça angolana é uma brincadeira desculpa lá todos os juízes com todo respeito que eu tenho pelas pessoas mas infelizmente enquanto as instituições de Angola tiverem menos peso do que as pessoas que administram as instituições então não existem instituições por exemplo Assembleia da República Assembleia da República o Nandó é mais grande do que Assembleia da República se te dizer cala a boca você vai calar por isso é que disse vamos saber depois vamos ver aqui quem tem mais peito ouça a galinha e o ovo que é nasceu primeiro mano em democracia não é assim nós até somos africanos é na base do diálogo que a gente vai buscar as resoluções da sociedade no entanto a justiça o combate à corrupção e eu vou de acordo com o PIC não é que existe aqui muita concordância não mas é a nossa maneira de diagnosticar a sociedade com base na veracidade dos fatos eles estão ali o combate à corrupção ainda é romantizado porque corruptos de facto se a gente tivesse uma justiça séria 95% dos elementos do MPL estariam na cadeia 95% sabe quem roubou o país? isso é muito é muito? quem roubou o país é o MPL ah é muito então 100% 100% estaria na cadeia tem que entender a justiça não funciona porque a arte da governação ela é baseada no compadrio o presidente da Procuradoria Geral da República ele também tem primo dele que é Ladrão vai prender o primo é para o presidente começa aqui é meu primo um atenuante vai ser assim aqui uma jogada nos bastidores que é a jogada do padrinho da máfia vamos vender uma imagem que estamos a combater a corrupção mas agora depois está a combater a corrupção quem foi parar na cadeia? tá bom general Dino possa não ir mas não é o Vicente mas há transparência na comunicação como é que acertaram? não há então somos obrigados não comunica então somos obrigados a desconfiar é como passou aí uma notícia se o Danilo dos Santos recebeu 26 autocarros para girar na cidade de Luanda é verdade ou é mentira? não é mentira é mentira justifica porque não é mentira não o governo comunica muito mal está entendendo o governo tem que vir a público o ministro comunica muito mal o ministro tem que vir a gente a comunicar mal não é que eles comunicam mal eles são mesmo assim quer dizer em inglês diz I don't give a fuck em português você pode traduzir não é? não é que eu estou nem aí o governo o povo o povo é intelectual está a entender? quer dizer é intelectual é intelectual então é aí que eu estou a dizer o governo essa comunicação o ministério do transporte tinha que vir ao público e dizer não nós não demos uma licença de viaturas públicas para gestão privada do Danilo vamos entender o governo reagiu estou a dizer a mídia nova receberam as empresas já tudo muito bem mas sabe o que é que me parece? vai perder qualidade coisa número um e não podia perder porque o equipamento não não faz entender porque a TPA tem dá-se um toque aqui Irlanda por causa do mosquito a TPA tem um super equipamento uma grande infraestrutura tu olhas aqui aqui tem que tem cérebros só tem cérebros por isso é que dão a qualidade da imagem como é que uma TPA com toda a qualidade todo o aparelho todos os indivíduos você vai para em casa tem que encostar bem para ver o que está escrito na letra TPA tem entendido mas todos estudaram mas o problema não está no estudo que você recebeu é a maneira como tu transformas o conhecimento em meio de produção aí é que está o problema e a PCA da TPA mas namora com aquela está preocupada em pirar essa miúda pirar aquela dali dormir e depois está lá como bofia controla o jornalista daqui esse não pode falar mal do governo tem que entender é assim esse é trabalho sujo vai perder qualidade a TV Sim outra coisa a igreja universal pode ser angolanizada mas sabe o que vai perder? vai fechar muitos templos os brasileiros podem ser corruptos mas tem gestão você não tem tem gestão o brasileiro tem gestão da maneira dele maluco atabalhada ele tem gestão o angolano não tem mano não se mente vão fechar muitos templos o angolano quer receber coisas quando ele não está capacitado reconhece o Estado a defesa da soberania nacional mas agora tem capacidade de gerir e depois sabe o que vai entrar em causa? a complexidade cultural porque o angolano é muito mais fácil ouvir o brasileiro como colonizado do que ouvir o irmão dele tem que entender sabe disso o angolano é mais fácil ele ver gente esse cara porque ele habituaram são 28 anos é o colonialismo é os 28 anos mais os vários anos de novela os anos de novela tem que entender tem que entender é muito mais fácil vocês se viam a batalha de fogo da comunicação social entre a TPA e a Record a Record estava a ganhar principalmente na perspectiva internacional a TPA mesmo aqui dentro estava a ser afunilada mas era preciso o Estado meter o pé a atitude do Estado por via do Diário da República conseguiu dizer que não eu sou angola está aqui a minha bandeira e eu mando aqui mas isso também pode ser uma estratégia eu fico a duvidar um bocado porque que dia é hoje? hoje 30 não? dia 31 dia 1 vocês não é melhor às vezes nós não sermos muito emocionados a saltar dizer que o governo angolano nacionalizou a Igreja Universal sabe por quê? sabe o que o governo fez? criou a tática que o presidente João Lourenço criou na sua tomada de posse o presidente João Lourenço quando faz a sua tomada de posse mencionou muitos países não falou de Portugal foi uma tática para congelar Portugal para dizer que eu vou negociar contigo te olhando nos olhos os senadores brasileiros estão a vir para Angola no dia 9 de agosto então o governo antecipa queremos provar depois dos senadores o governo nacionalizou ou não aí é que está a questão é preciso ter essa capacidade de ser profundo não analisar nas emoções o governo quer nos vender uma imagem do Diário da República máximo respeito pelo governo e que o governo tenha essa capacidade de verticalidade e honestidade de defender a integridade nacional mas isso vai se medir sabe quando? a partir do dia 9 de agosto porque o Brasil tem um presidente que é o Bolsonaro que é de uma nova elite o Bolsonaro não é de elite é uma nova elite na política porque a elite do Brasil são os fundadores do Brasil o Bolsonaro é uma classe média que emerge para a política e vai para a presidência no entanto o Brasil do ponto de vista geoestratégico é encarado como a retaguarda do hemisfério norte-americano no combate do mundo todo por isso é que em 1963 o Brasil teve um golpe de estado porque em 1959 Fidel Castro chegou ao poder com o apoio do Che Guevara em 1960 começam os acordos entre Cuba e Estados Unidos e em 1962 o Fidel Castro bloqueia sistematicamente os acordos com a América proclamando Cuba um país socialista o socialismo cubano era uma ameaça para os Estados Unidos da América porque estava a quase 18 quilômetros de Miami então os americanos tiveram uma preocupação o Brasil tem um presidente chamado João Goulart que vai ao poder que queria implementar o socialismo no Brasil se o socialismo entrasse no Brasil expandisse pela América Latina teria uma força grande porque quem proclama o fim do Fidel do Fugêncio Batista em Cuba com a proclamação da revolução dos barbutos de Fidel Castro Che Guevara Che Guevara é argentino João Goulart a implementar o comunismo no Brasil era criar aquela aliança proletária internacional o Brasil tem fronteira com quase todos os países o Brasil tem uma vantagem a diplomacia do Brasil tem peso no mundo a diplomacia da Angola não tem peso nem em África tem sabe por quê? porque até cidadãos angolanos na África do Sul não conseguem tratar um passaporte na nossa embaixada isso é grave e João Pinto diz que nós temos uma democracia não fico muito triste é um cota meu que eu gosto muito dele e ele sabe eu quando estou com João Pinto eu não pessoalizo os assuntos eu discuto contigo tecnicamente com ele eu também tenho que aprender eu tenho que dizer que com ele eu aprendo muita coisa quando diz que a diplomacia angolana é desde a época do reino do Congo do reino do Ndongo e essa diplomacia mudou o que é no país não muda nada a diplomacia tem que ter peso e o Brasil vai vir demonstrar no dia 9 de agosto a sua diplomacia agora o Estado angolano antecipou dizendo que eu sou soberano somente muito bem está vendo? somente muito bem exílio teu comentário eu creio que foi tudo dito foi tudo dito e não tenho mais nada acrescentar na verdade está tudo dito muito bem meus irmãos eu vou dar agora alguns minutos a vocês para serem as vossas últimas considerações um assunto que queiram abordar que não tenhamos aqui tocado de alguma forma portanto comece por ti se quiseres tocar aqui eu não sei se nos passou alguma cena acho que falamos de tudo aqui hoje nós falamos falamos basicamente de tudo só se calhar faltou e se calhar vai já uma alerta pessoal o nosso pessoal que está aí na página se quiserem mandar alguma pergunta se quiserem fazer algum comentário sinta a sua vontade e quem estiver fora cada um posta aqui a sua bandeira do país onde estiver houve algumas vozes discordantes que acham que ai muito cedo abrir um partido agora sonhar é agora exatamente sonhar é agora não vamos chegar lá vamos falar disso sonhar é agora mano a revolução no coisa em Madagascar com o presidente André ele tinha menos de 40 anos ele hoje tem 46 anos mano veja ele deu uma boa resposta em relação ao covid estás a entender ele conseguiu dizer chega dessa vossa exploração ocidentais nós somos independentes nós somos autônomos a revolução é agora e quem ele era era um DJ as pessoas estás a ver epá eu não sei porque que as pessoas continuam presas de que para se governar tem que ser doutor João Pinto meu pedalei não sabia ler mas depois puseram como ministro mesmo boa parte dos governantes do Reus depois de 75 eles só tinham quarta classe aliás um dos objetivos era que você só tivesse quarta classe do tal colonialista você só pode ter até a quarta classe uns que conseguiram estudar até a oitava foram mortos em 75 estás a ver então eles tiveram a quarta classe por que que eles falharam porque eles primeiro desrespeitaram a constituição você tem uma constituição é um código legal é por ali onde você tem que começar essas cotas tinham que estudar a constituição todos os dias naquela altura era a lei constitucional que era um documento muito muito pequeno não dava você não precisava de dar muitas voltas estás a entender então se você tem a constituição sobre o qual você tem que se conduzir você tem que criar uma boa estratégia uma boa política econômica você tem que procurar uma boa aliança africana porque a África não vai se desenvolver sozinho estamos a dizer sempre pulca gama pulca gama ok estamos a bater palmas ao pulca gama e a Ruanda está a crescer sozinho não vai resolver o problema Ruanda tem que crescer com toda a África muito bem estás a dizer vamos lá chegar eu fui buscar isso de forma propositada porque é importante começarmos a discutir isso vamos sim avançar com a ideia do partido vamos estás a ver? Gensa vem Gensa vem vamos avançar com a ideia do partido vamos existe muita gente que está a favor mas existem também pessoas que estão contra achando que é muito cedo não é cedo para nada como é que é cedo para montar um partido político mas não é cedo para deixar de passar fome não é cedo para deixar de sermos humilhados lá fora porque veja só se nós tivéssemos todas as condições cá íamos morrer em Portugal agora mais um tio de 80 anos matou um africano Bruno Kandé foi morto por um tio se tivéssemos uma África completamente rica a ideia de sair seria por opção tenho a opção de ir viver na Europa não por falta de opção porque aqui não conseguem do tipo alimentar o teu sonho da casa própria o teu sonho de uma vida estável o teu sonho de não passar mais fome então é agora vamos avançar com o partido vamos sim muito bem Gensa antes de irmos para a questão do partido aqui uma questão do Luiz Aguinaldo que diz boa noite gostaria de saber se a gestão pelo estádio do grupo média nova pode prejudicar o próximo pleito eleitoral não prejudicar claro pode prejudicar porque se ela vai na gestão do Estado não prejudica quem? vai dizer o voto dos partidos naturalmente não, claro vai prejudicar porque quem vai gerir vai ser o Estado o Estado não quer notícias que sejam tendenciosas para ele primeiro não tem cultura de gestão mas estou a dizer do ponto de vista de informação o Estado quer mostrar o Kazanga um guaná não quer não lhe interessa porque está diante de um período de pleito eleitoral que isso vai de alguma forma chamuscar a própria imagem do Estado vai de estar e por outra vai-se ter aqui mais um grande apoio da grande propagação da propaganda e a TPA já faz um péssimo trabalho tendo o grupo média nova na mão do Estado o que é que você espera? uma grande intoxicação de uma pequena lavra vão filmar em 100 ângulos e vai acabar por ser uma fazenda vamos à questão da formação do teu partido na formação do meu partido eu tive a iniciativa no mínimo só mas tu é que estás à frente desse projeto isso é uma conversa nossa mas é oficial já há informações sobre isso então qual é a ideia? porque há muitas vozes discordantes uns concordam outros não o que é que tu pretende de concreto? eu consigo compreender as reações e eu penso que isso é natural temos que ter aqui a capacidade de tentar compreender aquilo que a gente fala que são ações e realmente as reações que vêm e temos que aprender com as reações sejam positivas ou negativas no entanto isso não vai nos fazer recuar é um pensamento que está na mente tenho dito que uma mente com medo não sonha então é preciso a gente sonhar ter uma mente sem medo está vendo? Erlander 45 anos de independência ok já temos também 40 anos de idade estamos acima dos 40 vivendo com o bico da tua velha sempre daqui a pouco é 50 estás mais na gata da tua mãe a dormir na sala a dormir na sala mas sempre mesmo só vamos dormir na sala na sala da tua mãe o neto da nossa secretária de estado para a área social ele é pequeno já tem boa cama dele dorme de pijama está vendo? tem um bom lençol nós ainda mesmo vamos continuar a comprar um lençol para se tapar no fardo que às vezes tapa a cabeça e os pés aparecem tapar os pés a cabeça fica fora não isso não é justo então estou com isso quer dizer o seguinte existem dois valores fundamentais que nós temos que pegar e assegurá-los da melhor maneira que seja um legado dos nossos cotas a proclamação da independência que é um fardo e o alcance da paz esses são os dois grandes valores que a gente vai ter que conservar o terceiro é a nossa entrada na senda de discussões dos assuntos mais candentes do país por exemplo mas tu tens noção mas tu tens noção que está daqui a quebrar uma não é regra está daqui a quebrar uma trajetória que nunca se fez mas não é que eu esteja a quebrar porque normalmente essas coisas e aliás isso nota as latitudes é normal mil e trinta e poucos anos são presidentes da república o Macron o Canadá por exemplo o Tardou o Tardou e são países que tem bombas nucleares e o povo confiou naqueles jovens para traçarem cuidarem dos destinos do país em África não em África para um gajo PCPR tem que ter 70 ou 90 anos aqui é um bocado assim um indivíduo como o Gangster que tem muita popularidade nas redes sociais o que é que te levou a ter essa emancipação de criar um partido indignação indignação primeira indignação indignação é diferente de frustração indignação tu tens o cuidado de analisar e dialogar com base a consciência a frustração tu não tens capacidade nem de analisar nem de dialogar com a consciência porque não existe tu estás frustrado eu não estou frustrado eu estou indignado indignado com o que? com a realidade socioeconômica mas tu estás a ver o Cota Belo a travar a xixilar a gente vai conseguir não, mas nós também temos que ver que a vida é feita de desafios vamos arriscar nós temos que arriscar agora as instituições nós vamos tentar fazer o nosso trabalho da melhor maneira e vamos apresentar porque por a xixilar se for premeditado então morre também a própria democracia está a ver o que está em causa se o objetivo é relançar um gelo para o segundo mandato eu não preciso usar joguinhos seus quem acha que sabe fazer e faz da melhor maneira que combate o jogo limpo infelizmente estamos a lutar que é para fazer o segundo mandato mas é um segundo mandato que depois também não tem mais um prato de comida não tem um peixe a mais em cima da mesa porque estamos preocupados em ter um poder mas é um poder que não serve o que está em causa é um poder que não serve mano até quando é que as nossas mamães vão ser sempre zungueiras não estou a querer dizer que elas não podem mas tinha que ser num espaço com mais dignidade e elas pudessem também pagar os impostos ao Estado e tocaste num ponto muito importante vamos só ver essas zungueiras quando atingirem 60 anos vão viver de que qual é a reforma se eles não pagam coisa de segurança social não tem retorno está a ver? e assim e na questão das zungueiras eu faço essa observação com alguma profundidade tu já tens duas duas ou três gerações numa mesma família que a avó foi zungueira a mãe foi zungueira e a filha também é zungueira mas isso não é de nada vem da programação todos a viverem o mesmo problema quando viverem 60 anos não é problema não é problema a questão da segurança social eu entendi eu entendi mas isso não é um problema chama-se um drama porque é um fardo quer dizer eles foram programados pela política de exclusão social para serem zungueiras quer dizer eles definiram a política do Estado definiu que você vai ficar aqui vai morrer zungueira minha avó foi zungueira minha mãe é zungueira minha esposa é zungueira e depois quando atingem 60 anos as três estão no mesmo sítio a pedir esmola por se governo mas desculpa governo de assassinos assassinações assassina pessoas isso é grave exílio eu estou a comentar sobre este projeto aqui do Mano Gangster corajoso diga-se de passagem porque nós de facto desculpa e tu já recebeu muitos ataques dos intelectuais por que? e ai pá ah não quem disse que você já pode fazer isso então você que estudou por que que não faz? você povo estudou já é o sabichão tem canudo faz tem canudo tem sapato grande faz fala tipo branco faz é o medo é o medo não tem capacidade porque nós somos muito mais coerentes com o presidente do que aqueles bandidos aqueles estão lhe enganados somos sinceros esses oitão da minha câmera é esse aqui que está me filmando esses senhores do serviço de inteligência nós somos mais coerentes e sinceros com o presidente da república do que esses bandidos aí que metem fato de gravata que bajulam esses é que são um perigo para ele não somos nós mano nós somos um analistas alternativos do dia a dia a gente vive com pobreza vivida assim de abraçar a gente vê o irmão fraco do bairro que tem 28 anos está mais velho do que nós porque está bebendo muito The Best 28 anos mais velho do que nós mano você sabe o que é que o The Best faz? Irlander quer entrar no bairro para ir ver os efeitos colaterais do The Best lábio da cor de rosa tipo vive na Rússia ou no Canadá você está brincando aquilo é 75 80 250 250 ele com milho compra bebe quantos mambo daqueles? ele com milho tem um pacote cheio lábio rosado aqui na neta vão ser matar agora gargalhada Isidro teu comentário não olha já eu creio e eu vou mais uma vez dizer acho que tudo aqui foi dito e de uma forma bem esplanada eu acho que o medo e o sistema que nós temos aqui que é um sistema de certa forma que impõe um certo totalitarismo e uma ditadura não permite que os jovens tenham a capacidade de sonhar e ultrapassar suas próprias expectativas tu tens o André Regiolina que era um DJ e é presidente do Madagascar tu encontras boeta de casos mas aqui em África nós jovens enquanto não nos decidirmos começar a dar passos significativos em direção aos desafios do nosso tempo vamos continuar a ser uma geração e uma juventude extremamente medíocre porque uma juventude sem sonhos é uma juventude morta se tu não tens a capacidade de sonhar você já está morto nós estamos à espera do teu enterro a entender então a ideia é há uma necessidade de a gente desafiar o tempo e eu acho que essa ideia que o Gansta que o Gansta tem essa ideia que foi tornada pública merece ser abraçada por todo jovem porque quando se falou de jovens frustrados que não concluíram os estudos falou-se para a juventude angolana não se falou para um grupo indicado de jovens mas foi para toda uma juventude angolana então é necessário nós desafiarmos o tempo eu acho que esse partido é bem-vindo porque vai congregar jovens vai congregar mentes pensantes pessoas que fazem análises alternativas que têm a capacidade de dar um grande subsídio ao desenvolvimento do próprio país em si e principalmente se tratar de jovens porque nós temos aqui a cultura dos velhos olhas para o parlamento para os distritos de destaque agora que parece que há uma certa disputa em termos jovens em cadeiras de poder e decisão em África eu digo aqui em Angola imita-se muito olhas para o Botsuana tem uma ministra de 28 olhas para a Namíbia de 28 Angola também seguiu o roteiro não é algo que se parece com algo de meritocracia mas parece uma disputa e a infantilidade e a infantilidade desses governantes que nós temos permite que eles brinquem dessa forma infantilidade essa palavra não é pesada é muito pesada não é pesada pesada é a forma como nós vivemos para nós chegarmos ao ponto de reparar que os mais velhos são infantis está a ver a forma que nós vivemos está a ver diga-lhe só o coiso o coiso o parlamento é o centro é o centro infantil dos potas mas qual é o resultado que sai na semana é normal o Pico está dizendo só vão brincar só vão brincar e dormir e dormir onde tem uma deputada assim a fazer a mão é mágica está a escrever comentar como é não está a entender é telepatia ou o que é o que é para terminar é uma pergunta para ti falem do governador de Malange o que se passou aquela maca do miúdo sim é mesmo essa maca quando nós falamos em infantilidade nós de uma forma ou outra vamos chegar aí vamos chegar também no conforto essas pessoas estão confortáveis e depois há algo aqui que esses mais velhos têm que começar já a se desordar também esses títulos de nacionalista pai da independente maquizar homem de maquia um patriota tem que acabar sabe por quê porque um patriota não entra na luta pobre desgraçado em busca de um ideal e morre rico e morreu ontem e hoje a família já está a lutar pelo que está a deixar já tem problemas você liberta um povo do colono português estás a entender e você morre e deixa esse povo mais miserável e mais pobre e você morre rico essa estupidez essa morte dessa gente que começam a ser chamados um por um nós esperamos que a voz que o chama não enroqueça não fica roca continua a chamar que nós estamos aqui e muitas pessoas vão achar que nós somos maldosos quando falamos que essas pessoas precisam de descansar também um bocadinho mas não somos maldosos nós somos pessoas que estamos a falar em legítima defesa porque um governante é um gestor de vida se o governante faz gestão da morte e aplica a necropolítica como base sustentável das suas próprias políticas é um gestor da morte é o que eu disse naquela hora então você em vez de construir um hospital vai falar que construiu três cemitérios você está a trabalhar para a morte você está a matar você está a trabalhar para a morte então quando essas pessoas vão descansar porque eles aqui não aceitam descansar os velhos estão dentro do parlamento até criam ginásio estás a entender então o único descanso que eles têm a única justiça que o povo muitas vezes têm a única justiça que o povo tem é que essas pessoas mesmo partam mas esse partir esse desejo fervoroso que nós temos dessas pessoas também irem descansar já também é legítima defesa porque nós sabemos se não fomos nós se não forem eles vamos ser nós e nós não queremos bazar ainda acho que ainda temos muito para fazer por essa juventude por esse país um breve comentário para terminar mesmo o governador de Malanje o que é que se passou em Malanje em Malanje eu não estou assim abalizado eu preferia com o Gens o Pico que era a marca de Malanje então a marca de Malanje é a marca do habitual aqueles bafos não havia necessidade o governador de Malanje excedeu-se e muito está vendo porque ele na qualidade a ser o governador de Malanje é o gestor daquela província e quando ele diz que você não tem capacidade de me avaliar desculpa meu não tem capacidade de avaliar como se não tem água nas casas não tem capacidade de avaliar se a cidade não tem estradas não tem capacidade de avaliar se não existe energia o custo de vida é muito alto uma zona que até tem terras terras férteis mas não é que é uma contradição porque quem quem quer governar tem que estar exposto tem que estar exposto a avaliação claro é a zona de conforto os governantes angolanos ao longo dos 45 anos ficaram confortados e você dentro do não, mas eles tem que perceber que o povo é que é o patrão não é o povo eles não estão a perceber que as gerações são outras as gerações são outras quando tu me dizes novos paradigmas o que é novos paradigmas? novos paradigmas é nada mais nada menos do que uma mudança em 360 graus essa palavra dos finos paradigmas mas você não explica no povo no que conserta no que conserta você tem que explicar todavia tem que chegar para dizer novos paradigmas significa dizer que nós mudamos a ordem a ordem 360 graus então eu penso que o governador não foi muito feliz infelizmente com o outro canal e recebeu as chuvas nas redes sociais que tinha que receber mas aquelas chuvas que foram para as redes sociais é para se fazer avaliações infelizmente eles não vão fazer porque eles têm ouvidos sabe onde é que eles vão ver vai ver já sabe onde é que eles vão ver quando a TVI bombardeou uma reportagem sobre Angola quando a SICA bombardeou uma reportagem sobre Angola eles ficam assustados vão ter que reunir tem que chamar a SICA tem que vir apresentar onde estão os meninos da baixa de caçãs porque a imagem que eles querem vender lá fora é que Angola é um país onde existe democracia que há um crescimento econômico que a população vive bem porque Angola é um grande país que o povo não passa fome o presidente disse isso em Angola ninguém passa fome não sei quem entregou esse documento no presidente esse relatório é o tipo o Instituto Nacional de Estatística que está a dizer que em Angola só tem 12 milhões de pessoas a passar fome aquele senhor tem que morar lá conosco no bairro só um mês ele próprio a barriga dele vai entrar não vai precisar de ginásio não precisa de ginásio só a mesma maneira como a gente vive no bairro só poeira poeira e morar no bairro com você sim fica só conosco mais que é para ele sentir vai ver em cada 100 casas tipo tem 15 casas comem 3 refeições por dia 15 estamos a falar aí 85 ou come de manhã ou vai comer no final do dia não brinca eles não tem noção da realidade real da Angola tudo que se escreve os relatores em Angola são falsos são trabalhados na hipocrisia são relatores triunfalistas que é para si buscar cargos e automaticamente delapidar os cofres públicos o cota canaua o cota canaua está a ver isso é grave eu não tenho a mentalidade daqueles cotas da independência eles pensam que eles são os donos que é o dono o país é deles uma cena por exemplo que era importante dizer ao cota canaua ele participou no 27 de maio está a ver então então o discurso dele é na perspectiva de ameaçar é um discurso ameaçador ele eu duvido muito se ele não vai perseguir aquele miúdo está a ver oxalá que não oxalá que não tem gené mas eu acho que não vamos continuar a ter governantes assim governantes caixam que não podem ser questionados o governante é para ser questionado está lá a fazer o quê porque o cálculo que o governante faz ou seja o exercício do governante tem que se refletir na vida do povo se você está aqui em Malães mas a minha vida continua uma lástima então você não está fazendo nada mas conseguem bloquear um hotel para trazer prostitutas da Luanda está vendo isso vocês conseguem fazer se nefarem cocaína aí dentro e conseguem fazer isso então não houve já problemas entre o próprio general ou o próprio governador como é que é o nome dele o Quatacanava com o Capunga que é o deputado houve problemas porque o quê o Quatacanava está se apoderando de tudo ali dentro está fazendo aquilo a casa da mãe Joana está fazendo negócio com ele próprio com o Malange ou seja usando o Malange como recurso para o seu enriquecimento não sai dali porque nós sabemos depois vem o compadre a filha dele casou com o filho do fulano o filho dele é marido da filha quem lhe disse isso? eu não conheço a família é um avilo não precisa lhe dizer está velho é um avilo com todo o respeito pelos filhos porque a gente lida mas com o velho o velho falhou e a gente tem que chamar a atenção com aquele respeito velho falhaste não vamos te desrespeitar mas o velho tem que aprender a compreender porque nós já somos homens adultos já não somos os bebês humildo cresceu humildo cresceu vocês tem olha essas cotas tem uma cena que me admiram o 27 de maio a maior parte deles são assassinos que participaram a matar pessoas até hoje mesmo vocês não conseguem se redimir já mataram o 27 de maio os David Z Arthur Nunes mas vocês não conseguem se redimir não desculpa lá essas cotas são demônios com todo respeito mas é pá porque é isso que me fez na alma eu não posso inventar aquilo que não se lembra eu tenho mais repúdio desses cotas do que do diabo eu não vi de água fazer nada isso é grave quando um cidadão eu não vi de água fazer nada as cotas todas as veias todas as veias crianças morrem mesmo assim nas clínicas nos hospitais famílias você leva o teu primo no hospital e tem que dormir na rua porque você não acredita nos serviços porque não existe o contrato social esse país não tem um contrato social nós fizemos uma agenda de consertação social nacional para se perdoar um desafio para ti isso mesmo você passa no coiso passa no Lucrecia Paine de noite com a tua câmera passa no Gangula de noite com a tua câmera no outro lado no lago oposto tem as senhoras a dormir porque os seus doentes ou seus pacientes isso é justo 45 anos depois da independência e depois querem vir nos dar uma música para ir dançar na praça da Marginal no dia 11 de novembro mas 45 anos isso é hino isso é hino hino da miséria da frustração da morte da bajulação isso é hino se a tua dama vai lá para dar a luz às tantas você tem que levar comida o orçamento geral do estado está onde? o que vai a barca para o setor do coiso da saúde? não coiso não congrega não cobre não cobre alimentação você ainda tem que comprar sopa naquelas tias você não teve a enfermeira ainda está saindo para ir comprar uma chandula pão com frango porque aí no refeitor não tem piteu ou se tem sopa sopa não está boa está aguada como é que essa senhora enfermeira vai estar motivada para trabalhar depois quando ela sai dali às seis da manhã quer para ir para o Ogenda para ir para o Kazang um engarrafamento grande de pessoas que estão a descer do bairro outros daqueles que vão subir para lá quer para ir fazer compras não tem táxi não tem transportes públicos 45 anos depois da independência mano isso é grave isso é grave esses jovens querem fundar partido não podemos porque você que tem fato funda então tem medo porque vai deixar de ter sapato a brilhar tem medo isso é um macaquinho vai lá brincar em outro sítio epa epa não aqui nós queremos suavizar na linguagem epa esses gás aqui até falam bem mas eles tinham que ter um português eu vou fazer um debate aqui ninguém tem língua de pedreiro eu vou fazer um debate nós quatro mais quatro gás também de sapatinho não podem trazer a minha esquerda a minha direita exílio de futurato gangsta e pique no lado esquerdo eu vou dizer quem são vamos fugir até pode ser o steve zilares o steve zilares o steve zilares o joão pinto vou trazer gás gás finos gravatas frementes sapatos a brilhar suspensores o steve zilares até cambuda mas fica chegando o truque cabeçudo mas isso é que muda aqui é mano gás finos e gás rústicos porque tem de haver essa conciliação né tem de haver essa conciliação geracional somos da mesma geração e é normal que a gente porque eles vendem eles vendem para nós o que nos entristece é que eles vendem não malguerça mas tu atacas muito gás de fato em gravata porque eu não ataco sabe o que eu faço eu quero quero aproveitar aqui o o real talk eu não faço ataque eu tento estimular a dizer o seguinte tu és tão és tão grande você estudou mas se você estudou de facto empresta-nos a tua intelectualidade a gente precisa é isso muito bem grande frase empresta-nos é por aí a intelectualidade tem um valor social a gravata não tem não tem mas nós assim não nos gostam você está maluco o problema é deles depois já está fazendo um jovem também armado em que tipo a barba tem já está barba branca se os cotas aqui nem querem ficar velho pintam cabelo não lhes vê aí no parlamento é para mais não comer esses políticos você tem razão só o ministro querem ser miúdos então eles é que começaram com o meme eles são da idade dos meninos do meme dos 16 anos cotas de 65 o cabelo está preto não pode deixa o cabelo branco que nos olham é a responsabilidade 90 anos o cabelo está preto não pode então tu não tem nada a conseguir de fato não, não só só tento estimular chamar a atenção que é importante que a intelectualidade dele ajude a contribuir mas qual é o capital intelectual de um fato e de uma gravata zero, nenhum é um fardamento intelectual de um sapato brilhante Pierre Cardin qual é não tem valor isso mas na verdade tu olhas aquilo é a projeção da imagem porque o próprio intelectual os intelectuais europeus quando começaram a se destacar e a aparecer apareciam dentro de um determinado padrão os óculos e tal porque aqui muitos confundem o uso de óculos com a intelectualidade agora sofre de vista dá mal e já dois metros não vê bem quando mete esse gajo tipo estudou bueco o homem cego se estudou ele fala então como é Ê banga tira isso então tu notas não epá tu notas isso e tu notas tipo que eles tentam buscar uma imagem e essa imagem não corresponde com aquilo que eles carregam dentro porque eu digo sempre as piores barbaridades que nós ouvimos nesse país foram faladas por intelectuais o povo não entra dentro do banco porque tem medo do fato e da gravata que está lá dentro o outro porque o oxigênio é um ganho da paz ou não sei o que tu começas a entender que aqui as academias as instituições académicas na verdade são uma são instituições de fabrico de massa excremental porque essas show elas projetam mais a imagem do que propriamente o saber e quando tu falas em sabedoria instituições o que essas show produzem hoje tu vais ter um malheque estudou em Inglaterra Birmingham fez não sei o que mas está a falar que o povo tem medo do fato e da gravata dentro do banco e não produz nada ele próprio não produz nada só senta numa cadeira cadeia do povo tinha que cortar uma perna da cadeira para ele ficar desequilibrado para entender que a cadeira é do povo e tem mais não sei se é uma notícia verdadeira ou não vi que a universidade metodista estava a vender materiais eletrônicos computadores a 20 mil a 50 mil o que isso significa como é que uma universidade que até tem o apoio da igreja metodista vai falir em 3 meses é complicado não traz poupança tem que entender uma universidade que está a ensinar a ser gestor ela faliu em 3 meses essa universidade você vai ser gestor grande essa universidade é que está a ensinar a ser gestor faliu em 3 meses e você que é o estudante vai com isso falir o negócio em quanto tempo em 3 dias bom meus senhores muito obrigado por ter aceitado o nosso convite nós vamos voltar vamos dar um tempo ainda vamos dar mais 2 meses quase 2 meses estamos a abolir a mundo é a nossa casa vamos estar aqui nós não queremos saber aqui é nosso sítio não a culpa é vó o país não está parado o país não está parado você acha que o país vai ficar parado daqui a 2 meses não 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 para mudar um tempo para a semana de novo sim um tempo também para a semana é um tempo não vamos estar aqui tá bom é bem um abraço aqui extensivo a nossa vasta equipa técnica Osvaldo e o Sérgio Zezinho aí também o grande David Boio e aqui os nossos comentadores residentes o Isidro o Gangsta o PIC foi mais um exercício de cidadania que nós tentamos contribuir com a nossa humilde sapiência sapiência é um termo muito pesado dos vaidosos é o nosso humilde conhecimento aquilo que aprendemos empiricamente aquilo que lemos sapiência não é atributo divino como é que mas aqui é muito sapiente então tentamos aqui de forma humilde fazer aqui cidadania com muita responsabilidade somos todos aqui mais velhos e falamos de forma tranquila aberta espero que tenhamos então de certa forma aberto algumas consciências que tem que ser abertas nesse país um abraço especial a nossa diáspora que nos acompanha aqui do Brasil Guiné-Bissau Portugal França Itália Rússia wherever you are thank you so much we'll be back next week take care of yourself até a próxima um abraço e estamos juntos